Boa noite a todos, aqui não aparece ainda, é estranho. Boa noite a todos, nós vamos então iniciar a live Henri Lefebvre e os livros de 1970. Bem-vindos a esse encontro em que convidamos aos que ainda não leram ou que queiram revisitar os livros de Henri Lefebvre publicados em 1970. Eles dão ênfase à ideia da constituição da sociedade urbana como fundamento das transformações contemporâneas. Alguns deles já apontam a superação da sociedade industrial e a relaboração do horizonte utópico, bem como a crise da historicidade e a importância que o espaço assume no entendimento do mundo atual. Todos que irem falar hoje fazem parte do GESP, Geografia Urbana Crítica Radical. O professor Rafael Faleiros de Pádua, da Universidade Federal da Paraíba, nos falará do livro Do Rural ao Urbano. A professora Isabel Alvarez, professora do Departamento de Geografia da USP, enfatizará o debate presente na Revolução Urbana. O professor César Simone Santos, também do Departamento de Geografia, por aí entelo o livro O Fim da História. E a professora Ana Fanny Carlos, do Departamento de Geografia, professora titular, falará sobre o Manifesto Diferencialista. Os livros foram publicados em 1970. Em várias obras e sites sobre biografia e produção de Henri Lefebvre, o livro O Manifesto Diferencialista aparece como se publicado em 1971. Trata-se de um equívoco, provavelmente derivado de uma publicação de Rémi Rés, intitulada Henri Lefebvre, 11 du siècle, editada em 1988. Nessa publicação, Rémi Rés indica que o Manifesto Diferencialista teria sido publicado originalmente em 1971. Entretanto, a professora Fanny tem em mãos a sua primeira edição, que é de 1970, editada pelas edições Galimar. Chamamos atenção a esse ponto, já que esse debate se debruçará sobre as obras que completam 50 anos. Os quatro livros, a nosso ver, ainda auxiliam, a partir do método, a compreender melhor a realidade urbana que vivemos hoje. Vale ressaltar que as publicações em 1970, de alguma forma, dão também mais corpo às mudanças pelas quais a sociedade passava. Temos os movimentos de meia-oito, as lutas, tanto de movimentos operários como estudantis por transformações radicais, movimentos de contestação às guerras, anti-imperialistas. Isso apenas para chamar atenção ao contexto da época. Agradeço a disponibilidade de todos e passo a palavra, então, ao professor Rafael Faleiros. Boa noite. Rafael, você saca a palavra. Obrigado, Glória. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo, né, essa possibilidade aqui de, né, de apresentar um dos livros de 1970, escrito por Lefebvre, né, e é sempre um prazer muito grande, reencontrar, né, os companheiros e companheiras do GESP, né, que a gente sempre aprende muito junto e sempre está num esforço coletivo aí de, né, de ir construindo um pensamento crítico, né, e o Lefebvre é uma das principais referências, né, do grupo, e é sempre bom da gente fazer esse exercício de retorno, né, a obra do Lefebvre, e é porque a gente se propôs aqui é apresentar, né, algumas questões desse livro, no caso do Rural Urbano, como um convite para a leitura, né, e um convite no ponto de vista de que as questões que o Lefebvre colocava lá em 1970, né, de alguma forma nos ajudam ainda a pensar a realidade que a gente está vivendo, essa realidade tão complexa, complexa, né, e desafiadora que nós estamos vivendo, né, acho que esse é um sentido importante, né, teórico, metodológico, para a gente, para a gente ainda, né, para a gente se colocar e se debruçar sobre essas, as questões que ele colocou naquele momento, né. Então, o livro do Rural Urbano, ele é uma coletânea de textos que foram escritos por Lefebvre entre 1949 e 1969, né, uma coletânea que foi recolhida por um sociólogo próximo a Lefebvre, Mário Gaviria, um sociólogo espanhol, e que mostra, né, acho que é uma coletânea que percorre um período marcado por transformações significativas na realidade, né, o Lefebvre, ele é um autor que está muito implicado nessa realidade do século XX, né, então, só para a gente situar um pouco o pensamento do autor e que essa obra revela bastante, que é o período do pós-segunda guerra, né, a reconstrução da Europa, o grande crescimento econômico e a constituição do estado de bem-estar social nos países centrais, né, a urbanização e, nesse sentido, né, ou seja, todo esse processo de intensa transformação da realidade e, sobretudo, a realidade na qual o Lefebvre vivia, né, é um momento muito intenso no pensamento dele de construção de novas questões, né. Então, nesse período, né, os que vai aí da década de 40 até o final da década de 60, os textos do livro do Rural e Urbano evidenciam essa, uma passagem no pensamento do autor, né, de pesquisas mais voltadas para a sociologia rural, né, que é, inclusive, a tese de doutorado no Lefebvre é sobre comunidades rurais, né, do sudoeste da França, para uma afirmação no pensamento dele para as pesquisas sobre o cotidiano, né, sobre o cotidiano, sobre a urbanização e o urbano, né, o urbano como modo de vida e sobre a produção do espaço, né, e depois ele vai desenvolver em outras obras, inclusive na Revolução Urbana, que vai ser debatida daqui a pouco, sobre a constituição da sociedade urbana, né. Então, o que é interessante notar nesse conjunto de textos, né, é que se trata de um pensamento em movimento, né, que procura, né, através das suas, potencializando as suas referências principais, os autores principais, né, da filosofia, aos quais ele orienta o pensamento, né, que é Hegel, Marx e Nietzsche, ele procura, né, através de uma, dessas referências, ele procura acompanhar o movimento da realidade que se colocava diante dele, né, com força, e uma questão que se colocava também, que era a escala do processo de urbanização, que era uma escala mundial, né, então ele trata-se aqui, né, de pensar e de avançar o pensamento desses autores, de superá-los, né, através da pesquisa sobre as problemáticas do século XX, né, então, uma questão que eu queria chamar a atenção aqui é que esse livro mostra esse movimento das preocupações do Lefebvre, né, e desse movimento que vai, das preocupações com a sociologia rural, em direção a uma preocupação mais ampla com o cotidiano, o espaço e a produção do espaço urbano, né, e o urbano como modo de vida, a urbanização como um processo que se mundializa e que traz novas questões para ser pensado, né. Uma preocupação central que se coloca aí na construção do pensamento dele um pensamento crítico e radical, né, sobre esse processo de generalização das relações de produção, né, tanto do ponto de vista espacial para todo o globo, né, quanto por transformações do modo de produção no interior das formações sociais capitalistas dos países centrais, como também dos países que se industrializavam, né, tanto capitalistas quanto também socialistas naquele momento, né, com as devidas diferenças, mas as questões sobre a vida cotidiana e a instauração do cotidiano, né, que o Lefebvre passa a considerar já a partir da década, de, começa a pensar, né, já a partir da década de 40, assim como a produção do espaço e a urbanização, né, o urbano como, se generalizando como modo de vida, né, e aí são esses, nesse sentido, são o movimento do pensamento, né, os conteúdos, a transformação dos conteúdos da vida social se transformam, né, nesse processo e o pensamento também necessariamente tem que se transformar, né, então, nesse sentido, o pensamento aqui é todo o tempo, o Lefebvre, ele vai salientar, né, que é mais a construção de um método, de um caminho, de uma via que permita a compreensão crítica das problemáticas que emergem na realidade, né, ou seja, nesse sentido, não é um pensamento, por isso que a gente pode, né, e a gente estuda o pensamento do Lefebvre, inclusive hoje para pensar o século XXI, né, porque é nesse sentido, né, de abrir um caminho, uma via para pensar a nossa realidade, ou seja, nesse sentido, o pensamento dele continua com uma potência bastante evidente, né, então a crítica aqui, né, o tempo todo nos textos dele, a crítica vai em duas direções que são extremamente articuladas uma outra, né, uma que é a crítica à realidade em seus fundamentos, né, em sua produção e reprodução, né, outra é uma crítica e uma autocrítica permanentes, né, no interior da produção do conhecimento, e aqui o debate dele é sobretudo, né, no interior do pensamento marxista do século XX, né, o modo como esse pensamento interpretou e se implicou na realidade, né, o próprio Lefebvre, ele teve, ele teve uma participação no movimento comunista, né, e teve problemas por conta, né, de uma reificação desse pensamento, né, a partir de uma orientação dogmática, enfim, ou seja, de um lado a contestação de um conhecimento a serviço da dominação estatal, né, que é o pensamento marxista, esse pensamento marxista derivado do estalinismo, né, no meados do século XX, por outro lado, é um pensamento subordinado às necessidades da acumulação capitalista, que já se evidenciava naquele momento, né, já a crise de 29 já colocava, né, já apresentava, já manifestava esse processo essencialmente crítico, né, da reprodução capitalista, como já vinha das, coisas, Marx já apresentava nessa interpretação, e mais no século XX, novas questões, né, em grande medida ligadas a esse processo de expansão do modo capitalista de produção, né, em crise permanente, constituindo novas formas de seguir se reproduzindo, né, e também, por outro lado, da alternativa socialista, que se contrapunha, né, ao capitalismo, não eram realidade do tempo do Marx e também não podiam por ele ser pensado, assim como a urbanização e como várias questões do século XX que o Lefebvre vai se deparar, né, e vai avançar o pensamento do Marx diante dessas questões do século XX, né. Então, uma característica importante nesse sentido é pensar, inclusive, o Lefebvre vai chamar atenção em vários momentos, né, nos textos desse livro do Rural Urbano, da consideração do pensamento de Marx não como um dogma, né, não como um receituário ou um modelo de interpretação, mas como um método de interpretação da realidade, né, ou seja, ele vai avançando no método do Marx, né, o Lefebvre está diante do que ele define como, no livro, na introdução do livro do Rural Urbano, ele fala, ele está diante da entrada da França na modernidade, né, na segunda metade do, meados do século XX, mas já no começo da segunda metade do século XX, né. Então, é a tentativa de construção de um conhecimento crítico sobre essa realidade em transformação acelerada, né, e nos textos do livro evidenciam-se, né, as pesquisas do autor sobre eventos concretos desse processo de instalação da modernidade na França, né, uma das questões que vai, que vai, vamos dizer assim, apresentar para ele a problemática urbana é justamente a construção de uma cidade nova, próxima à terra natal dele, no sudoeste da França, na região dos Pirineus, e aquilo vai chamar atenção, né, para essa questão do espaço, da produção do espaço e da produção do urbano, né. Então, no interior do pensamento da modernidade, né, e sobre a modernidade, o envolvimento, né, do Lefebvre no movimento comunista e o debate crítico que ele faz, né, em grande parte, em relação às interpretações hegemônicas do marxismo estruturalista e das consequências do stalinismo sobre as interpretações dos pensadores comunistas, né, tal tempo, esse debate, né, com o estruturalismo, com a interpretação, digamos assim, assim, hegemônica do marxismo, né, com o estruturalismo, é um debate permanente na obra do Lefebvre, né, e esse é o momento, né, esse momento que vai do pós-guerra para a década de 60 é um momento fundamental da crítica do Lefebvre a essa forma dogmática, né, de pensar o marxismo, né, tanto que ele vai ser, vai se afastar do Partido Comunista na década de 50, por divergências, né, inclusive por patrulhamento ideológico que ele sofreu, né, das obras dele. Mas, ou seja, é uma crítica marxista, né, um marxismo que ele vai depois chamar da construção de um novo humanismo, né, ou seja, um marxismo como método e um método aberto para a realidade e não fechado, né, para a realidade. Então, esses textos, né, do rural ao urbano, eles evidenciam uma passagem no pensamento do Lefebvre, como eu tinha dito, né, das pesquisas sobre o mundo rural para a problemática urbana, né, o urbano, a urbanização e a programação da vida cotidiana. Então, não se trata de rupturas no pensamento dele, né, mas de um esforço teórico e prático de se implicar na realidade que vivia, né, e um pensamento que sempre se coloca no sentido de se implicar nessa realidade, de tentar transformar essa realidade, né. Então, nesse sentido, é um pensamento aberto, que se coloca na prática, partindo da prática e buscando uma transformação da prática, né. Então, a teoria aqui, ela tem uma dimensão prática, evidente, porque ela se coloca enquanto prática política, né, pensamento e ação e pensamento também em ação, né. Então, na introdução, né, já na introdução, ele chama atenção para a publicação tardia das obras de juventude do Marx, né, na década de 30, que vão ter um impacto importantíssimo no pensamento dele, né, e que era, e cujas obras foram fundamentais, inclusive, para essa crítica necessária a ser feita para o próprio marxismo institucionalizado, né, nos partidos comunistas, influenciados pelo stalinismo, etc., né. E esse marxismo oficial, digamos assim, promoveu uma sistematização e um engessamento das interpretações marxistas, né, em direção contrária mesmo em relação à dialética hegeliana, que é, né, a maior referência, uma das grandes referências do pensamento marxista, né, na introdução, ele já, né, critica esse marxismo oficial, né, colocando o seguinte, o marxismo, é uma pergunta, né, talvez não carregue uma filosofia, não traga uma filosofia, um sistema, um modelo definitivo de pensamento e de ação, mas uma via, aquela da realização da filosofia, através da sua crítica radical, né, então esse movimento que ele faz, inclusive, já vai indicando uma outra questão que já tá, já tá posta nessa obra também, que é o que ele vai chamar de metafilosofia, né, que é esse pensamento que se abre e se, numa autocrítica permanente, né, ou seja, muito diferente da forma como foi instrumentalizado o marxismo nos países do socialismo real, na interpretação e nas estratégias dos partidos comunistas do mundo afora, né, o marxismo para o Lefebvre é um método para orientar o pensamento e não o sistema, né, então com isso ele se coloca para ele, se coloca para ele a necessidade de um pensamento, um pensamento que se coloque aberto, em movimento, né, batendo de frente com os dogmatismos, né, inclusive e naquele momento esse debate com o estruturalismo foi muito importante e aparece em vários momentos dessa obra do rural urbano, né. Algumas questões próprias do século XX se colocavam com força, né, nesse momento, como desafio para o conhecimento científico e para a filosofia, né, o modo de produção capitalista, passa a envolver todo o espaço nas suas estratégias, né, ou seja, uma problemática que se colocava na realidade para o Lefebvre, como eu já disse, ainda na década de 40, era a transformação da vida cotidiana, né, pela lógica da mercadoria, né, instaurando um cotidiano programado que não era programado pelas necessidades da acumulação de capital, cada vez mais, né, e não pelas necessidades da reprodução da vida. Então, nesse processo de instauração do cotidiano, o espaço aparece como campo privilegiado de estratégias dos agentes econômicos, né, dos agentes hegemônicos, né, econômicos e para o Estado, né, então essa transformação no cotidiano, ele se realiza numa extrapolação da lógica da indústria para fora da indústria, para todo o espaço, né, constituindo um consumo de massa que captura as necessidades concretas, captura o desejo, né. Então, os textos do livro mostram esse esforço do autor para construir uma crítica radical desses processos em curso, naquele momento, quando a industrialização enquanto realidade concreta, né, e enquanto lógica de reprodução social se impunha mundialmente, induzindo um acelerado processo de urbanização, né, e a urbanização se colocando, o urbano se colocando enquanto possibilidade, né, enquanto uma realidade em processo de constituição. Então, para o entendimento desses processos em movimento, cujos conteúdos não se colocavam totalmente evidentes e cujo entendimento necessitava de novos procedimentos teóricos, o dogmatismo, o pensamento fechado em modelos de compreensão ou conformado em estruturas, ele não ajudava, né, muito pelo contrário, ele escamoteava e escondia os conteúdos concretos dos processos. Então, por isso a necessidade de um pensamento aberto para a realidade em movimento, né, de maneira que permitisse compreender as contradições postas e se colocar no movimento do devir, do pensamento que vai pensar não somente os fundamentos dos processos no passado para entender o presente, né, mas também que procure as possibilidades, as tendências do processo social para o futuro, procurando construir um projeto de sociedade, não é um modelo, mas uma abertura, né, para as possibilidades abertas para o devir, né, então nessa proposta, ele nos apresenta na esteira da dialética marxista, um extenso quadro teórico se coloca também, né, como ele falava do marxismo, como uma via, como um caminho, como aberturas para se compreender a realidade e pensar nos possíveis que essa realidade nos coloca. Ou seja, é uma orientação que não somente analisa e interpreta a realidade, mas também incorpora o devir como parte do conhecimento que se coloca como um momento importante para a transformação social. Então, nesse percurso de construção de um conhecimento situado na realidade e rigoroso enquanto pensamento radical que busca os fundamentos da reprodução das relações sociais de produção, em uma realidade cada vez mais controlada e dominada por uma lógica quantitativa da acumulação, uma conquista evidente do pensamento, né, é a consideração das esferas da vida social que não eram tomadas como objeto de estudo da filosofia, né, que é a vida cotidiana, o espaço e o urbano. Ele, inclusive, ressalta, né, que ele teve possibilidade de se tornar um pesquisador, um pesquisador do órgão, né, de pesquisa da França e estudar a vida cotidiana, né, ou seja, é um objeto que não, que era, de certa forma, desprezado no conjunto das preocupações da filosofia e da sociologia e que, para ele, era da maior importância, né, e se colocava da maior importância para entender a a realidade e a modernidade naquele momento. E ele ressalta, então, na introdução, em vários capítulos, né, do livro do Rural Urbano, toda essa, toda a sua pesquisa voltada para entender e teorizar sobre os momentos mais elementares da vida social, né, então é a vida cotidiana, urbana, produção no espaço, passam a ser questões prioritárias do seu pensamento, da sua filosofia, levando ao limite a perspectiva de que o conhecimento tem, por objetivo, mudar a vida, né, com uma dimensão prática que é quase como uma condição de existência desse conhecimento, né, é um conhecimento implicado na realidade na qual ele se debruça. Então, a Glória já até falou um pouco, né, do contexto do ano de 1970, né, essa coletânea, ela é lançada em 1970 e é preciso recuperar, né, que os anos 60 foi um período de intensas movimentações sociais, né, no momento em que se apresentavam no horizonte possibilidades históricas evidentes, né, lutas contra os obstáculos, a apropriação concreta do corpo, um pensamento-ação que se colocou como crítica permanente ao controle do Estado, né, contra a programação da vida cotidiana, contra os imperialismos, sistemas, então, nesse momento, o mudar a vida ganha uma dimensão prática nas ruas, né, o maio de 68, como a Glória lembrou, né, foi um momento marcante nesse sentido, e também o espaço passa a ser o lugar, por excelência, né, da contestação, da manifestação daquilo que poderia ser o diferente colocação de questões políticas fundamentais. Então, há uma efervescência de pensamento e de ação que, com certeza, né, influenciou e também foi influenciado, influenciada pelo pensamento do Lefebvre e que se revela nessa grande produtividade, né, do autor nesse momento, escrevendo livros que serão fundamentais para a compreensão da sua obra e, num momento, né, que o espaço, e que o espaço e o urbano passam a ser objetos de estudos centrais na sua obra, né. Bom, eu tinha outras questões para colocar, mas eu acho que eu estou chegando no limite do tempo, né, eu só vou citar algumas questões que ele traz nesse livro, né, que são muito importantes, né, que são textos que vão fazer a crítica, né, que vão trazer questões sobre a constituição das novas formas urbanas, né, do esgarçamento das centralidades, do movimento de implosão e explosão da cidade, né, uma crítica ao planejamento e urbanismo, né, e ele até uma consideração, o Lefebvre é um autor que ele vai fazer uma crítica radical ao urbanismo, mas aqui nesse livro, né, ele também, em alguns momentos, mostra, né, esses desafios que a própria transformação do espaço coloca, e, bom, e ele também coloca a utopia nesse pensamento do projeto do urbano, né, então, nesse sentido, inicialmente tinha uma questão importante aí, que para ele havia possibilidades, né, nesse pensamento urbanístico, que depois vai se perdendo, né, na articulação do urbanismo com a normatização estatal, né, então, a crítica à fragmentação do conhecimento, né, que cada vez a constituição de um conhecimento utilitário é a reprodução do capital, a constituição de uma problemática urbana, a generalização do urbano como modo de vida, né, e o surgimento de novas contradições, o espaço, o espaço e a cidade transformada em mercadoria, né, as múltiplas segregações, e também uma questão que é fundamental, né, nesse sentido, que é do habitar, a degradação do habitar, do habitar enquanto uma necessidade humana fundamental, própria do humano, da constituição do humano, se degradando em hábitante, né, no processo de funcionalização dos espaços-tempos da vida também, né, da moralidade, a dia e também dos demais espaços-tempos da vida. Então, só finalizando, eu penso que esse livro do Rural ao Urbano, ele abre, ele é um panorama, né, de questões que são fundamentais na obra do Lefebvre e que vão, nos próximos, nos livros mais posteriores, vão ser bastante também desenvolvidos, né, sobre o espaço, sobre a produção do espaço, sobre a sociedade urbana e toda essa crítica que ele vai construir, né, sobre a produção do espaço. Bom, é isso, e obrigado, e volta a palavra para a Glória aí, Glória. Obrigada, Rafael. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra para a professora Isabel, que vai falar um pouco sobre a revolução urbana, o livro de Revolução Urbana. Destaca a palavra, Isabel, e muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Glória e colegas, é um prazer estar aqui ouvindo e trocando ideias com vocês sobre essas obras do Lefebvre. A mim coube, né, falar um pouquinho sobre o livro A Revolução Urbana, que também é de 1970 e está aí fazendo 50 anos, mas que se mostra ainda um tanto quanto profícuo para que a gente possa compreender o mundo contemporâneo, possa refletir nas possibilidades da sua transformação, né. E isso se dá porque, como o Rafael já apontou sobre o conjunto da obra do autor e sobre o livro do Rural Urbana, né, o Lefebvre não, ele faz, né, dentro do pensamento marxista, uma crítica aos dogmatismos e à análise pautada nos sistemas, né, aos modelos, e ele apresenta, então, nesse livro, uma via, uma orientação metodológica, né, que implica também para ele numa estratégia prática, porque o pensamento e a ação, né, fazem parte do mesmo processo, estão articulados, né, em direção às possibilidades de afastamento da sociedade de uma racionalidade que foi pautada, é pautada pela funcionalização, pela dominação, pelos reducionismos, pela propriedade, pelo Estado, pelo processo de acumulação, ou seja, né, ele apresenta o que ele via naquele momento como uma possibilidade de superação dessa condição, né. Nessa obra do Lefebvre, em Revolução Urbana, ele já, ele já está imerso, vamos dizer assim, na preocupação com a sociedade urbana, com os seus desdobramentos, com as suas contradições, né, aquela passagem que o Rafael apontou há pouco, né, da sua fase mais ligada aos estudos rurais, para os estudos urbanos, né, aqui, né, já é uma obra sobre o urbano, né, sobre a dimensão do urbano, não porque ele tenha simplesmente, né, como disse o Rafael, mudado de tema, mas porque a realidade, ele é um pesquisador atento, né, é alguém, é um pesquisador que tem uma formação marxista e uma formação na filosofia e que olha para a realidade e quer fazer do conhecimento não uma mera especulação, mas uma explicação dessa realidade, e o que ele vê é um mundo se tornando urbano, né, o urbano se mundializando, né, e particularmente nesse livro dos anos 70, é, está muito presente, né, se vê muito presente através do livro dele a presença do Estado na produção desse urbano, né, então, a preocupação com a produção do espaço, com o cotidiano, com o Estado, né, são elementos chaves, né, que estão aqui no livro A Revolução Urbana e a preocupação de construção de uma estratégia, né, uma estratégia de superação dessa sociedade atual, né, então, já no início da obra, acho que para quem assistiu a maior parte das pessoas conhece, já no início da obra, o Lefebvre anuncia a sua hipótese teórica, né, ele anuncia o método, a translução, né, anunciando que se trata da constituição de uma sociedade urbana, né, que está em formação, né, que é em parte real e em parte virtual, que se apresenta como tendência e como possível, né, partindo de uma visão histórica da cidade ocidental europeia, ele faz um eixo, né, um eixo indicando um processo de transformação, né, que vai do que ele chama da cidade à sociedade urbana, né, nesse eixo ele vê dois pontos de inflexão, né, um entre a formação, a hegemonia do mundo agrário, né, e o início, né, do urbano com a cidade, o início da hegemonia do urbano com a cidade industrial, né, e o capitalismo, e, nesse momento, no momento que ele escrevia, né, o que ele via era o que ele chama de a zona crítica, né, um momento em que a industrialização, o desenvolvimento do capitalismo, do Estado, produzem uma crise profunda, né, uma crise não apenas, não dos termos econômicos e políticos, mas uma crise social profunda, né, e que ele considera ser fundamental entender esse momento crítico para poder pensar a sua transformação, né, porque ele vê nesse momento crítico que, vamos dizer assim, as promessas de realização da história tinham efetivamente se dissipado, né, nesse sentido, no sentido do capitalismo ter algum, e do Estado terem alguma potência como realização do humano, né, e ele, então, está em busca de um projeto, de um novo humanismo, um humanismo renovado, e ele vê a necessidade de construção desse projeto a partir da crítica dessa fase crítica, né, que é, para ele, uma fase transitória, né, então, ele diz assim, o objetivo, né, do processo é transpor a prática urbana, né, de estar arraigada a prática, desculpa, a prática social, de estar arraigada a prática industrial e colocá-la aí na prática urbana, na sociedade urbana, essa é, para isso é necessário uma estratégia, né, então, ele já vê ali a constituição da sociedade urbana, mas vê como tendência, vê o processo de mundialização dessa sociedade e da sua expansão, mas o horizonte dele é o de analisar as contradições, avaliar a dimensão, como entender essa sociedade urbana em formação e as possibilidades da sua transformação, então, é por isso que ele vai fazer ao longo dessa obra também uma discussão teórica, uma reflexão sobre a filosofia, sobre as ciências parcelares, sobre a própria história, que o César acredita que vai tratar no livro Fim da História, pensando na construção dessa nova sociedade, desse novo projeto, né, então, urbano, para ele, é uma prática social em marcha, né, essa sociedade urbana tem na cidade uma dimensão prático-sensível potente, mas ultrapassa essa dimensão prático-sensível, ela envolve, né, a constituição de um tecido muito maior que aquele só da cidade, ela é totalizada por uma economia cuja lógica, né, é a de garantir a produção, distribuição e realização da mais-vali, portanto, da acumulação, e que se centraliza na cidade, né, que é o locus principal da realização desse processo, né, e que tem na divisão social do trabalho uma condição para essa para essa acumulação cada vez mais acentuada, né, por outro lado, nessa sociedade urbana, ainda nessa fase crítica, também, ela é totalizada pelo Estado, né, que no âmbito dessa divisão social do trabalho, tem por existência e sentido a dominação do espaço, né, impondo a sua racionalidade, impondo o seu domínio, né, mas o urbano, o Lefebvre vai olhar para o urbano e perceber, né, e entender o urbano como a forma pura do encontro, da reunião, da simultaneidade. O urbano, ele vai dizer, o urbano é onde a centralidade é sempre possível, né, muito embora ele considere a centralidade uma forma com conteúdos que possam variar, né, ele diz, no urbano tudo vem e tudo vive, né, e isso para ele, e essa possibilidade de uma tendência de centralidade, revela que o urbano é o lugar de confronto das estratégias, de grupos e de classes. Então, aqui, né, a gente vê ele já desenhando, né, como o espaço e o espaço urbano, né, é o lugar do confronto das estratégias, as estratégias, ele diz das lógicas, né, da lógica do Estado, da lógica do capital, mas também dessa potência da reunião e do encontro, né, e da vida e dos desejos que se coloca e que se confronta, que contesta essas lógicas. Ele diz, é evidente que nessa fase crítica, né, todas essas lógicas estão totalizadas pela necessidade de produção e de realização da mais-valia, né, mas é importante considerar a prática urbana, a vida urbana, né, e o cotidiano, né, o urbano, que eram processos que eram invisíveis, vamos dizer assim, tanto no âmbito das ciências parcelares, ou então quando olharam pelas ciências parcelares, estavam vinculadas, elas traziam apenas a descrição fenomênica desse cotidiano, né, sem inseri-lo naquilo que o Lefebvre vai chamar nos outros níveis de análise do urbano, né, ele chama metodologicamente atenção no livro para a preocupação da análise dos níveis, né, ele vai dar importância para o nível do privado, do cotidiano, do vivido das práticas sociais, mas ele diz, não como nas ciências parcelares que, por vezes, fazem a descrição ou a percepção meramente desse fenômeno, né, mas como a partir dessa avaliação desse cotidiano, dessa prática social, a necessidade de se articular àquilo que ele chama do nível intermediário, que é o da cidade, e aquele da ordem distante, que é o do Estado, ou dos fluxos mais intensos dos capitais que saem dessa, que não estão restritos, né, a essa, a esse plano do cotidiano, que estão, inclusive, de fora da cidade, estão mundializados, né, então, é, no, ele vê, né, no urbano, no, no, primeiro, ele vê no processo de produção do espaço, é, uma centralidade na produção e reprodução do capital, né, ele traz a discussão de que o espaço é um produto, mas é também um instrumento e um meio dessa condição de reprodução, né, ele chama atenção para o fato de que o espaço não é neutro, ele é político, ele é estratégico, né, porque ele, o domínio sobre o espaço implica na produção de uma cotidianidade programada e, portanto, no domínio do tempo, né, e dos desejos, das necessidades e dos desejos, né, e é isso que subjulga a sociedade, né, e a torna, e produz as separações, as segregações, né, e, ao mesmo tempo, ele, ele olha, né, para esse, para esse, ele traz essa, essa, essa dimensão econômica e política do Estado, se confrontando com uma prática social, é por isso que é, é nesse momento que ele se depara na obra dele com duas, vamos dizer assim, duas ordens, dois aspectos, duas ordens de questões, uma que está relacionada à crítica, né, ao próprio processo de conhecimento sobre a realidade urbana, né, então, ao longo da obra, ele vai chamar a atenção para o fato de que as ciências parcelar, que o fenômeno urbano é complexo, é mundial, ele envolve, né, múltiplas determinações, ele requer para sua análise, e a considerações de níveis e dimensões, então, ao mesmo tempo que ele é projeção das relações no solo, ele é o lugar das estratégias, né, e ele diz, as ciências parcelares, especialmente, né, envolvidas na quantificação, na previsão, na constituição de modelos e de sistemas, elas, elas, elas não, elas não conseguem, elas não têm alcance para entender a dimensão do urbano, que é o que essa reunião produz em termos de prática social, né, o que a potência do urbano, ao produzir a reunião, né, e o encontro, é, traz do ponto de vista da prática social, então, ao mesmo tempo, ele também critica a filosofia, porque diz que a filosofia perdeu-se em abstrações especulativas, né, e aí ele diz, então, é preciso repensar no plano do conhecimento, né, o como o olhar e o entendimento dessa realidade, que hoje é mundial, já mundial ainda que como tendência, né, e nesse, nesse processo ele vai dizer, é isso, ele vai dizer, a constituição da sociedade urbana como tendência ainda é uma virtualidade e ela é ainda impossível, né, e por enquanto, é, o processo real domina a cientificidade, né, a ciência, o pensamento teórico ainda não consegue orientar esse processo, né, e a preocupação dele nessa obra é tentar trazer elementos dessa orientação, dessa via, dessa perspectiva, e por isso a prática social urbana é a visão, o cotidiano, a cotidianidade como produzida, né, por essas estratégias econômicas e políticas, né, visando a dominação e o controle e a produção do capital são trazidas a todo momento no texto dele, é, e aí, então, ele abre, né, uma discussão importante de uma crítica ao urbanismo, né, é preciso reconhecer o contexto em que ele faz essa crítica ao urbanismo, né, na França, o Estado, especialmente o Estado Central, né, o poder político central, teve uma, no pós-guerra, né, teve uma ação planificadora do território muito significativa, né, estabelecendo zonas de produção industrial, estabelecendo zonas vazias para posterior ocupação, criando as cidades novas, né, numa perspectiva extremamente racional e funcional, né, visando exatamente uma hegemonia, né, da presença desse Estado, e é com isso que o Lefebvre está lidando naquele momento, né, e aí é a crítica dele ao urbanismo, né, ele diz que é uma ideologia que se pretende ciência, né, mas uma ciência do urbano teria que ser necessariamente produzida pela articulação, né, dos campos do conhecimento e da filosofia num pensar a partir da problemática urbana, né, é isso que ele chama de uma possível ciência do fenômeno urbano, né, uma mudança nessa perspectiva, né, e o urbanismo seria exatamente o inverso, o avesso desse processo, né, ele vai colocar, o urbanismo é o braço do Estado sobre o espaço, né, ainda que os urbanistas possam não se perceber nesse processo, possam não enxergar esse processo, né, mas os urbanistas, por exemplo, não consideram as práticas sociais, não conseguem enxergar, é um campo cego para eles, né, e deste ponto de vista eles tratam o espaço como um vazio, né, como um elemento, como um dado que pode ser alterado, que se eu conseguir encontrar uma fórmula adequada de volume, distribuição, né, e circulação, né, o plano é perfeito porque o modelo é perfeito, né, mas entre o plano e o real, né, tem a prática social, né, tem a vida urbana se realizando, né, que ele afirma o tempo todo que os planos e projetos não dão conta de entender, né, e que o urbanismo, sobretudo, né, se coloca como um impeditivo, inclusive, da realização e da reflexão sobre uma sociedade urbana. Por quê? Porque o urbanismo oferece, aspas, soluções, né, se estamos na fase crítica, né, num período crítico onde a crise urbana é acentuada, né, mas há um saber, ou uma prática melhor, que diz poder controlar o fenômeno urbano, né, poder resolver o caos, ordenar o caos, então, ele paralisa, de certa maneira, a reflexão, porque a solução aparece como dada, né, e a solução, na verdade, o que produz é o maior conjunto de contradições e de caos, né, então, há uma crítica nesse plano, há crítica no plano de que o urbanismo, ele é a mediação para mobilizar o espaço do ponto de vista da acumulação, né, e, para isso, ele recorre ao fato de que o setor imobiliário, né, ele entra, por vezes, como o setor-chave do desenvolvimento capitalista, especialmente nos momentos de crise, e o urbanismo é uma via pela qual o setor imobiliário passa a ser mobilizado. Por quê? Porque, através do urbanismo, se criam regulações ou desregulações, se criam projetos, frentes de expansão, enfim, se determinam capacidade construtiva e etc., né, e, por outro lado, são três dimensões, né, a dimensão econômica, a dimensão no plano do pensamento e de construção de uma sociedade diferente da atual, que o urbanismo, para ele, paralisa essa reflexão, ele ajuda a paralisar essa reflexão, e no plano político, que é o plano dessa dominação do Estado sobre o espaço, né, Então, nesse sentido, para ele, a estratégia urbana, né, para uma estratégia urbana, é a produção de uma ciência, efetivamente, do fenômeno urbano, mas com a articulação de diferentes campos do saber, mas a partir do que a problemática urbana traz, né, não é uma interdisciplinaridade nos termos que a gente conhece, né, que são os campos do saber reunidos e cada um, a partir da sua perspectiva, fala alguma coisa sobre o urbano, ele diz, não é isso do que eu estou falando, né, é outra informação, e a metafilosofia, na verdade, tudo isso reunido naquilo que ele chama do seu projeto metafilosófico, que eu penso que talvez o César e Fanny vão avançar na discussão, se não forem, a gente fala no debate. Então, é nesse plano que ele coloca essa crítica. E vendo na sociedade urbana, mesmo em crise, né, a potência do encontro e da reunião como possibilidade constitutiva da transformação dessa sociedade, né, ele vai apontar, né, alguns elementos, né, que seriam essenciais para pensar essa nova sociedade urbana, que é o fim das segregações, o fim das barreiras, né, o direito à centralidade para todos, que é o direito à cidade, né, a verdadeira reunião, e, na verdade, a contestação em torno dessa sociedade atual, que é pautada na hegemonia da acumulação e do Estado, né, para ser uma sociedade na qual, em vez das funcionalidades serem atendidas, e as, desculpa, em vez de as necessidades serem atendidas através das funcionalidades, uma sociedade na qual o desejo esteja presente, né, e na qual a apropriação seja o elemento-chave. E aí, então, se insere, não a, ele não aprofunda isso, mas a discussão em torno, entre apropriação e propriedade, né, apropriação, ele está se referindo ao corpo, ao lúdico, aos desejos, né, as possibilidades de encontro sem a mediação das relações econômicas, especialmente as de exploração e segregação, e a dominação do Estado. Acho que é isso que tem no horizonte, né, nessa elaboração do livro. É evidente que isso é uma leitura reduzida da obra, impossível trazer aqui todos os aspectos que ela apresenta, é complexo, mas eu penso que esse caminho dá uma possibilidade de leitura dessa obra dele, e espero que tenha sido um convite a essa leitura, tá bem? Obrigada, Glória. Obrigada, Isabel, né, ótima sua fala também. Eu passarei a palavra para o professor César, também do Departamento de Geografia, que vai trabalhar com o livro O Fim da História, pelo menos falar um pouco sobre esse livro, tá? César, está com a palavra de novo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, Glória. Claro, não posso deixar de dizer, é um prazer estar aqui com os colegas, ouvindo também, aprendendo, e, quer dizer, e sem dúvida, acho que, e muito feliz também com o fato de que, tendo escutado já duas apresentações antes da minha, de ver que, de certa maneira, eu acho que aquilo que foi trazido para cá, pelo Rafael, pela Isabel, eu acho que já vão, já vai deixando, assim, se não muito claro, pelo menos, seguramente, pistas muito sólidas de que a gente talvez esteja aqui enfrentando, enfim, um pensamento que traz um projeto, né, e um projeto que não se constrói em um único livro, que não se constrói numa, quer dizer, tem uma trajetória, uma longa trajetória, uma longa e densa trajetória, né, e que, e que felizmente, enfim, eu venho aqui, terceiro, nessa posição, aqui depois do Rafael e da Isabel, falar um pouco sobre algo que eu acho que, de certa maneira, talvez participe aqui, contribua de alguma maneira, assim, espero, não é, para formar um pouco, ajudar a formar essa noção de que, talvez, estejamos efetivamente aqui diante, diante de um, da constituição de um projeto, um projeto, talvez, não só teórico, mitodológico, mas um projeto, talvez, teórico prático, não é, um pouco no espírito daquilo que, não é, tanto o Rafael e a Isabel já falaram, não é, bom, e, e, o que, também, que eu vou trazer um pouco aqui, vem também, acho que, no mesmo sentido, de um convite, né, a leitura, vou procurar trazer alguns aspectos que chamam bastante atenção no livro, fim da história, né, mas, enfim, eu já antecipo, talvez, aqui, a quantidade de lacunas, né, que, talvez, seguramente, será muito maior do que aquilo que eu vou, efetivamente, efetivamente, trazer, não é, bom, nesse sentido, quer dizer, eu acho que vale a pena considerar aqui, esse corte, né, para a leitura aqui dos argumentos de Lefebvre, no livro, o fim da história, chamar a atenção para o fato de que, e me perdoem, talvez, a obviedade, não é, para o fato de que, acho que, três dimensões se tornam importantes nessas considerações, ou, bem, na verdade, na leitura, né, no acompanhamento aí do trabalho do Lefebvre, não é, uma dimensão, que é a dimensão da crítica, não é, uma dimensão, que é aquela que observa propriamente os processos críticos, e, portanto, observa a crise, não é, e uma terceira dimensão aqui, que aponta para um projeto, não é, propriamente. Lembrando aqui que, talvez, de forma muito, de forma muito simplificada, talvez a gente possa entender que a dimensão da crítica esteja, talvez, mais voltada aqui a uma dimensão subjetiva, então, portanto, a um pensamento que se volta, não é, à consideração de outras coisas, e que a crise observa, propriamente, os desdobramentos e os efeitos objetivos, né, dos acontecimentos reais, efetivos, né, só para deixar um pouco mais claro essa diferença aqui entre crítica e crise, mas, voltando e enfatizando o fato de que são três dimensões, que eu vou fazer de início, quer dizer, compostas pela crítica, pela crise e pelo projeto, não é, nesse livro, o fim da história, de certa maneira, o que constitui, propriamente, aqui, a radicalidade, não é, da proposição, aqui, do pensamento lefeviano, se remete ao fato de que essas três dimensões, portanto, crítica, crise e projeto se relacionam aqui à posição e à natureza, não é, que esse grande objeto que é a história assumiu para as ciências humanas, não é, e sobretudo para o pensamento crítico, não é, de certa forma, quer dizer, a história que desfruta de uma certa, um estatuto de inviolabilidade, não é, tanto, de certa maneira nas ciências humanas, de forma geral, mas muito particularmente no âmbito do pensamento, do pensamento crítico, não é, e sem dúvida nenhuma, quer dizer, colocar em questão propriamente a história, coloca, coloca o livro num lugar bastante polêmico, não é, quer dizer, não por acaso esse livro foi algo, não é, aqui de muitas críticas apaixonadas, algumas delas desesperadas e outras inclusive enfurecidas, não é, e claro, e muitas delas e muitas delas vindo, inclusive, não é, do próprio campo da crítica e do pensamento marxista, não é, isso porque, e começando aqui pela primeira, pelo primeiro aspecto aqui, esse livro não traz só uma crítica à história, não é, esse livro não é uma crítica, ele não traz somente uma crítica ao sentido, a um sentido, a uma ocorrência, a um evento, a uma determinada orientação da história, não é, quer dizer, ele dirige uma crítica a toda a história, não é, a toda a história como um campo de inteligibilidade, um princípio de ordenação social, não é, então, e que, e que, e que, de certa maneira, eu acho que isso reverbera aqui no que o Rafael e o Isabel trouxeram, não é, na história como um campo de inteligibilidade e um princípio de ordenação social que oculta, não é, que impede, que bloqueia, de certa maneira, aqui, as dimensões irracionais da vida, aquelas dimensões não imediatamente complacentes, complacentes ao grande projeto aqui, não é, dessa razão que move o mundo, não é, então, portanto, torna-se, de certa maneira, aqui, uma espécie de um campo de inteligibilidade avesso, não é, ao corpo, às paixões, aos sonhos, aos desejos, aos impulsos, não é, e, e, num projeto aqui, num projeto de racionalização do mundo, não é, então, com isso, estou querendo chamar atenção para o fato de que não se trata de uma crítica que se volta a um determinado sentido que a história assumiu, mas uma crítica ao próprio sentido de história, não é, que coloca a história toda no horizonte e no alvo dessa crítica e que, por isso, se torna radical, não é, mas, quer dizer, mas não se esgota somente nesse âmbito da crítica, não é, quer dizer, essa, de certa maneira, esse livro traz também aqui a denúncia de uma crise efetiva, prática, não é, da própria história e da historicidade, não é, uma crise, portanto, da história e da historicidade que significaria, de certa maneira, para nós, para a nossa sociedade, não é, que vive essa crise, não é, mergulhada num universo de gestos repetitivos, sem propósitos, quer dizer, nos quais as promessas não se realizaram e perderam sentido, não é, numa condição de permanente reprodução, quer dizer, uma condição na qual, por isso, também, o horizonte, o tópico, se dissolve, não é, e, e, nesse sentido, portanto, no qual, nem mesmo, muitas vezes, a própria ideologia do desenvolvimento econômico, quer dizer, a mais rasa das ideologias da história parece fazer mais sentido, não é, nesse sentido, então, portanto, a história aqui, ela deixa de ser, ao mesmo tempo, também, o registro no qual os projetos utópicos são elaborados, e o registro no qual, inclusive, se espera, pode se esperar, aqui, não é, alternativas e soluções, saídas, não é, efetivamente, e é nesse sentido que o Lefebvre vai apontar que talvez, a única saída, talvez seja uma saída da história, uma saída da história que conta, que recorre a uma crítica radical dessa história e, e não, e não pode, a bem da verdade, e é alçada, melhor dizendo, nesse momento de crise da própria historicidade, e é, portanto, aí que se abre, aqui, essa, a possibilidade da construção de um projeto, o nosso terceiro, o nosso terceiro elemento aqui, né, da consideração a respeito dessa, dessa, dessa tríade, a partir da qual eu estou procurando percorrer a, a, a proposição do Lefebvre, não é, é, a partir, portanto, dessa crítica e da observação dessa crise é que se abre a possibilidade da construção de um projeto, não é, mas um projeto, no entanto, um projeto, no entanto, diferente daquele que foi elaborado no, pelo, não é, movimento histórico, da história, não é, é, diferente daquele elaborado pelos iluministas, não é, e diferente, portanto, de todos aqueles que esperavam da história, não é, os seus desfechos emancipatórios, não é, portanto, um projeto que envolve a ruptura com a história e com a historicidade, que envolve, portanto, a ruptura com essa racionalidade, com essa razão, não é, que é a razão, não é, que governa, não é, esse, esse movimento, não é, da história. De certa maneira, então, veja, aqui, o Lefebvre está propondo essa saída também como abandono, não é, ela, portanto, parte da crítica, de uma crítica radical, não é, e da constatação do colapso, não é, dessa própria historicidade, e, e envolve, seguramente, o abandono desses princípios e do próprio projeto de racionalização do mundo, esses mesmos, não é, que negligenciaram, que suprimiram e que exilaram as tais dimensões irracionais da vida, não é, quando eu digo irracionais, estou falando daquilo que não é imediatamente complacente a esse projeto de racionalização, não é, então, portanto, falando das paixões, do gozo, dos instintos, e que constituem dimensões da vida, não é, dimensões desprezadas por esse projeto, não é, então, portanto, veja, é nesse sentido e somente assim, que um projeto renovado pode ser elaborado, não é, que um projeto que vai dar lugar, portanto, a essas dimensões desprezadas, não é, então, e por isso, um projeto, um projeto que ultrapassa o horizonte emancipatório, o horizonte da emancipação, o inclui, evidentemente, mas o supera, não é, e ao superar o horizonte da emancipação, ao superar a liberdade como elemento de ordenação do próprio projeto utópico da modernidade, vai introduzir no seu lugar a noção de apropriação, não é, quer dizer, então, portanto, é a noção de apropriação que opera aqui a superação do horizonte emancipatório que foi o horizonte das filosofias da modernidade, não é, então, como um horizonte renovado, portanto, não é, e constituído assim a partir do corpo e da dimensão do uso, não é, então, portanto, trata-se de um horizonte utópico que não despreza, não é, os atributos aqui, materiais e concretos, pulsantes da vida, que existiram nesse projeto de modernização meramente como um suporte aqui para as aspirações do grande espírito do mundo para usar uma imagem do pensamento hegeliano, não é, que mesmo sendo essa revolucionária não levava em consideração essas tais dimensões, não é, bom, portanto, veja, aqui, feitas essas considerações, nesse livro em particular, para compor tanto essas três dimensões, quer dizer, a dimensão da crítica, para compreender a crise e para conceber um projeto renovado, não é, o Lefebvre vai articular aqui três diferentes fins da história, não é, e vai fazer isso mobilizando aqui os três autores que compõem o fundamento das reflexões de Febriana sobre a modernidade, os três autores que o Rafael já mencionou na fala dele, a saber, portanto, Hegel, Marx e Nietzsche, não é, então, nesse sentido, quer dizer, vamos ter, então, logo de saída, o Lefebvre apresenta, não é, a hipótese de que estaríamos diante, portanto, de três fins da história, um fim hegeliano, um fim marxista e um fim nietziano, não é, e talvez por isso seja aqui esse um trabalho, um dos trabalhos, não é, quer dizer, não dá para esquecer o próprio livro que traz no nome propriamente os três autores, Hegel, Marx e Nietzsche, mas esse é um dos trabalhos também, eu acho que junto com esse outro, no qual o Lefebvre define, talvez tenha definido melhor aqui a posição que o Nietzsche ocupa nesse projeto, na renovação desse projeto utórico, não é, e não só, quer dizer, mas também no projeto teórico, não é, e que dimensões, vale enfatizar, indissociáveis pela própria concepção, não é, quer dizer, enfim, acho que isso aqui daria um capítulo a mais para essa conversa, mas é importante ter clareza o fato de que o projeto utópico não se dissocia aqui do projeto teórico, do projeto teórico metodológico de Hegel e Febvre, não é, e eu digo que talvez seja esse um dos livros junto com Hegel, Marx e Nietzsche, no qual Lefebvre talvez posicione melhor, mais claramente a posição de Nietzsche, né, no projeto, nesse projeto teórico, nesse projeto utópico, não é, porque é no fim da história, não é, nesse livro, no fim da história, que Hegel e Marx vão aparecer aqui identificados lado a lado aqui naquilo que o Lefebvre chama de pensamento historiador, não é, evidentemente que não há um, Lefebvre não despreza, muito pelo contrário, não é, esse é um momento do trabalho do Henry Lefebvre, não é, e mesmo assim ele não despreza o fato de que Marx estabeleceu efetivamente uma relação crítica e negativa com Hegel, não é, e a partir da qual, portanto, ele pôde observar uma relação dialética entre Marx e Hegel, não é, uma contradição na posição entre os dois autores, não é, mas ele localiza talvez os dois autores no mesmo campo aqui, no campo do que ele chama pensamento historiador, como dizia, talvez pelo fato de que é muito importante na construção desse entendimento a ideia de que ambos, tanto Hegel quanto Marx, esperavam da história os seus desfechos, no caso do Marx, desfechos críticos, no caso de Hegel, a gente poderia dizer desfechos positivos, não é, e ambos comprometidos com desdobramentos desdobramentos utópicos de natureza emancipatória, não é, quer dizer, mesmo que de certa maneira, de certa maneira, mesmo que Marx tenha observado essa tendência crítica da história de uma perspectiva, tenha observado a história de uma perspectiva crítica e Hegel, de certa maneira, com algum otimismo, não é, de certa maneira, apesar dos desfechos aqui, com o sinal invertido, ambos olhavam para a história, olhavam para a história, esperando da história desdobramentos que redundassem aqui em perspectivas emancipatórias, não é, bom, portanto, quer dizer, com isso, esse sutil deslocamento aqui da posição do Marx nas considerações do Lefebvre, que ocorre nesse momento da reflexão do autor, não é, de certa maneira, torna possível uma nova forma de articulação dos autores no próprio projeto do Lefebvre, não é, e que não aparece de forma tão clara em outros, aliás, eu diria que as formas de articulação dos autores são diversas, tá, eu vou, não vou falar também mais sobre isso, vou deter basicamente no fim da história, mas é possível, só para não deixar sem nenhuma informação, é possível notar que talvez haja alguma recomposição nas formas de agrupamento desses autores em outros trabalhos do Lefebvre, não é, bom, voltando, portanto, aqui ao fim da história, seria, portanto, a partir dessa identificação, de uma dialética entre Hegel e Marx, mas de uma dialética que o situa, portanto, no campo do que o Lefebvre chama de pensamento autorador, que se elabora uma exigência em relação ao pensamento nittiano, ao pensamento nittiano, quer dizer, de um pensamento que traria um ponto de vista exterior à história e que, portanto, não parte de um compromisso com a própria história, não é, mas sim, e aí é o papel do desejo de aniquilar a própria história, quer dizer, uma saída, uma saída da história que não se confunde com uma superação dialética, não é, quer dizer, um abandono e não uma superação que conserva o elemento superado, não é, essa ideia do abandono, na verdade, traz o elemento de uma crítica total que ilumina no trabalho do Lefebvre as dimensões negligenciadas, não é, então, desse ponto de vista, nós teríamos aqui, observando mais para esses três, observando mais esses três fins da história, o fato de que se observarmos, por exemplo, para como o Lefebvre vê o fim da história em Hegel, não é, a gente vê que Hegel esperava aqui, né, dos desdobramentos da história, a realização do próprio princípio que mobilizava essa história, portanto, a razão, não é, nesse sentido, no sentido de que a história, portanto, se constituiria como uma trajetória de realização da razão, não é, o fim da história seria um fim positivo, por quê? Porque se a história se constituiu como uma trajetória de realização da razão, não é, uma vez, uma vez realizada, não é, essa razão, não há mais razão para ter história, então, portanto, chegaríamos ao fim da história, e esse fim se daria com a realização, portanto, a posição da história, no fim último da história universal, como cravado, não é, na finalização do movimento, portanto, um fim positivo, porque põe, porque realiza o princípio que mobilizou a história, não é, que no caso de Hegel, na leitura do Lefebvre, seria que o Estado, não é, que faria esse papel, o Estado moderno, não é, como materialização da razão na Terra, não é, o que daria, portanto, além, daria um caráter a esse fim, além de positivo, de identitário, porque seria justamente a identificação do mundo material, não é, com uma razão universal, não é, que se materializa nessa estrutura que é o Estado moderno, não é, então, portanto, um fim positivo e identitário. Marx, contrariamente, não é, quer dizer, esperava a que, dos desdobramentos dessa história, não é, a negação do princípio, do próprio princípio que move a história, não é, a negação do princípio que ele via como motor da história e, portanto, das desigualdades, não é, ele via dessa, por quê? Quer dizer, para o Marx, quer dizer, o princípio que move, que movimenta a história seria o capital, ou seja, as contradições do capital, que tendem a se aniquilar, portanto, quer dizer, o fim da história seria um fim negativo, quer dizer, a história não seria a trajetória de realização, senão a história, a história da negação, do colapso, do fim, da autodestruição dessa força motriz que movimenta o próprio curso da história, não é, dessa maneira, quer dizer, Marx via, portanto, a história negando a si próprio, não é, ao ver, justamente, o capital que mobiliza essa história negando a si próprio por princípio, dessa maneira, teríamos, diferentemente do que temos em Hegel, não é, um fim negativo, não é, e isso Marx, quer dizer, aparece no trabalho do Lefebvre, recupera momentos do pensamento marxiano para apresentar essa ideia tanto, tanto no âmbito do potencial revolucionário da classe trabalhadora, portanto, no âmbito da luta de classes, entendendo que a luta de classes e o potencial revolucionário da classe trabalhadora podiam pôr fim a essa história, não é, pondo fim a uma história da exploração e pondo, portanto, fim ao capitalismo, não é, como motor que mobiliza essa história, mas também recupera do trabalho de Marx a própria tendência crítica do regime de acumulação capitalista, tendências críticas internas do próprio processo de acumulação do capital, ambos aqui mobilizados pelo Lefebvre para entender, portanto, como que em Marx a história caminharia para o seu fim, diferentemente do fim hegeliano, de forma negativa, não é, e finalmente o fim nietziano, que é o fim que o Lefebvre mobiliza ali para compor esse projeto triádico, considerando esses três fins, não é, que foi o único, na verdade, Nietzsche teria sido aqui o único a conceber uma saída da história sem esperar nada da história, não é, ele não espera que a história, o desdobramento da história dê a resposta ou a solução para os problemas do nosso tempo, não é, não espera como Hegel que ela se realize no bem supremo, na igualdade, na justiça, não é, não espera como Marx que a crise, não é, ou a revolução, de certa maneira, como momentos históricos, conduzam, não é, a, finalmente, a um estado de emancipação, não é, de liberdade, de gozo, não é, mas, diferentemente, portanto, de Hegel e de Marx, Nietzsche não espera da história que ela se desdobre e que o seu próprio movimento redunde aqui em algo diferente do que se viveu, não é, quer dizer, de certa maneira, por essa razão, então, aqui, essa negatividade Nietzsche em relação à história, não é, ao propor, justamente, a superação da história, não conserva a história, não conserva os feitos históricos, não conserva as conquistas históricas, não, né, Nietzsche propunha aqui, na leitura de Lefebvre, um tipo de superação não dialética, não é, descartando, portanto, o que havia antes, não é, ele vai, com isso, quer dizer, rejeitar todo e qualquer produto dessa, da racionalidade castradora, não é, que movia a história, que é, portanto, avessa, aqui, as paixões, ao desejo, ao corpo, a essa dimensão, né, em termos nietzscheanos, propriamente dionisíaca, não é, dimensões essas, essas negligenciadas e suprimidas pela história, que vão ser justamente as dimensões reivindicadas na própria projeção nietzscheana do fim, do fim da história, não é, portanto, vejam, aqui, é da articulação entre esses três diferentes fins da história, não é, que se apresenta a possibilidade de uma relação dialética entre, entre os autores, não é, e essa articulação, não é, que está na base tanto do projeto teórico, metodológico, quanto do projeto utópico, de Avelha e Ferb, não é, aparece aqui, bem desenhada, né, no livro O Fim da História, né, e também, veja, essa proximidade temporal das obras que a gente está, que a gente trouxe para a discussão de hoje, de certa maneira, implica aqui em conexões profundas entre elas, a própria problemática da produção do espaço e da projeção da sociedade urbana vão manter aqui com essa perspectiva de uma crítica radical à história e à historicidade, né, vão manter fortes ligações com esse debate que é feito no livro O Fim da História. E, diria, inclusive, a própria noção de direito à cidade ganha um sentido novo a partir da perspectiva mobilizada nesse livro, tá bom? Bom, eu acho que era isso, eu acho que falei já tempo suficiente, eu gostaria de agradecer, enfim, a todos que assistiram, não é? Enfim, aos colegas, enfim, manifestar mais uma vez o prazer de estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada, César, muito legal sua fala também, né, vou passar agora então a palavra para a senhora Ana Fani, para falar sobre o manifesto diferencialista, tá? Então, Fani, de novo, muito obrigada, né, lembrando que talvez você tenha sido a que pensou mesmo essa live, então, agradeço a você também e você tacar a palavra, Fani, obrigada. Obrigada, Isabel, boa noite a todos. Fani, você fechou o microfone. Desculpa, boa noite a todos, obrigada, Glória, é um prazer estar com meus colegas do GESP, eu vou apresentar uma leitura possível, não é, do livro Manifesto Diferencialista, não é, que faz parte desse conjunto de livros publicados em 1970, não é, e me parece, não é, que esse Manifesto Diferencialista, ele, de certa forma, traz algumas das questões discutidas pelo César, apresentadas pelo César, em relação ao fim da história, no momento em que esse Manifesto se coloca também diante do fato de que nós estamos diante da necessidade de pensar uma via de transformação desse mundo que nós vivemos, não é, e essa via, não é, aberta pelo debate sobre o fim da história, que traz em si a dialética do tempo que anuncia esse novo, não é, um fim que traz em si uma ideia de finalidade, inerente ao devido, não é, ele aparece como uma ideia de superação, não é, e é uma superação que traz uma luta de morte, não é, que é assegurada no plano da prática, não é, em relação ao debate apresentado no, no Manifesto Diferencialista, eu acho que ele, ele, ele apresenta, não é, uma ideia do fim, não é, ele traz em si o, a ideia de que, tanto para o Lefébvre quanto para o Marx, a utopia faz parte do movimento do pensamento que compreende o mundo, não é, então o Manifesto se localiza nesse movimento que se debruça sobre o devido, não é, daí a ligação com o que o César acabou de discutir, não é, então a ideia da utopia, a ideia da utopia tem como berço a prática e ela aponta a direção da mudança que é a revolução total, isso aparece como absolutamente central no debate do Manifesto Diferencialista, o Lefébvre está pensando o caminho da revolução total, isto é, a transformação da sociedade existente como totalidade social e mental, portanto, o movimento da mudança se refere à articulação entre o plano da teoria e o plano da prática, portanto, da totalidade mental e social, já apontada pelos meus colegas na leitura, na apresentação dos outros livros, não é, o Lefébvre traz como ponto de partida no livro Manifesto Diferencialista um debate sobre a contradição entre crescimento e desenvolvimento, porque ele está pensando, não é, e tem como referência o debate sobre a União Soviética, não é, e o modelo, não é, do socialismo na União Soviética, não é, mas apenas apontado, ele não desenvolve isso no livro, ele aponta, o processo de acumulação tem no crescimento um objeto indiscutível, todavia, esse crescimento encontra seus limites, revelando a crise dessa racionalidade que beira os seus próprios limites, não é, então esse momento crítico, movimento crítico, ele se encontra também tanto na realidade como no pensamento da esquerda, isto é, na crise do pensamento marxista que se debruça, não é, ele também para a racionalidade do crescimento, fundado numa tática operacional, tornando os conceitos operatórios, não é, antes de mover-se pela estratégia de mudar radicalmente a totalidade social, não é, daí, aqui a referência à Rússia e a ideia de um modelo que pensa o crescimento e não o desenvolvimento. O devir como horizonte indica a necessidade de uma estratégia, aqui o crescimento é dialetizado pela ideia de desigualdade, que contempla a contradição entre o crescimento e o desenvolvimento. Esse debate ganha atualidade no mundo moderno, fundado na ideologia segundo a qual o crescimento asseguraria o desenvolvimento, priorizando a economia real. Entre crescimento e desenvolvimento, pesa sobre a sociedade o quantificável, representado por esquemas, projeções, numa sociedade onde a ação política é permanente e opressiva. Nessa sociedade, os modelos de crescimento, meios e instrumentos políticos são coercitivos, e mantêm a classe burguesa no poder. Já o desenvolvimento se impõe pelo qualitativo, a criação da vida social, a criação de valores, de um modo de viver, de estilos, isso é, o desenvolvimento apela à capacidade criativa da sociedade, que resume o que o Lefebvre está apontando como os conteúdos da diferença. O homem não vive só de pão, quem diz revolução diz criação, capacidade criativa, escreve o Lefebvre referindo-se a Marx. O horizonte delineado pelo pensamento do Lefebvre não é encontrar essa capacidade criativa na história, mas a sua obra se abre para compreender uma nova problemática posta pelo desenvolvimento do capitalismo, que é a sociedade urbana. Na sociedade urbana ele vai encontrar o movimento de um projeto revolucionário. A construção da vida que se abre para a construção de uma nova sociedade se opõe, portanto, aos modelos de crescimento, localizando-se na vida cotidiana, na prática social, questionando os modelos políticos que se impõem pelo terrorismo engendrando a rotina. Essa inversão do crescimento e do desenvolvimento traz uma exigência teórica, capaz de trazer uma orientação diferenciada daquela do socialismo clássico, favorecendo a capacidade criadora contra as reduções do quantificado, limitando o mundo da mercadoria e do dinheiro, interditando a passagem da riqueza ao poder e do poder à riqueza. Aqui o debate do Lefebvre se apoia naquele levado por Marx na questão judaica, onde o Marx define a revolução total e a via revolucionária contra o político, isto é, um profundo questionamento sobre o político e a emancipação política que reduz o homem a membro de uma sociedade, de uma comunidade fictícia, reduzida ao indivíduo, ao egoísmo, baseado na propriedade privada e esse é um dado importante e fundamental para pensar o momento que nós estamos vivendo hoje, principalmente no que se refere ao debate em torno do direito assinado. Em Marx, a política tinha um sentido redutor e o debate sobre a diferença é um debate sobre as reduções. na direção inversa, a emancipação humana se realiza no plano das relações sociais, não separada do político, mas não reduzida à política. A exigência implícita aqui, neste movimento, que está posta tanto por Marx na questão judaica quanto por Lefebvre, é aquela do fim do Estado. Esse debate é central na discussão sobre o direito à cidade, principalmente porque ele tem ganho centralidade diante da crise urbana que nos assola. O direito à cidade por Lefebvre diz respeito ao direito à vida, a uma existência civilizada, mas não sintetiza o projeto universitário, desculpe, o projeto revolucionário de mudar o mundo. Então, portanto, no manifesto diferencialista está posta a insuficiência de pensar o direito à cidade como o projeto do possível e o possível sintetizando as possibilidades de mudar o mundo, nem tão pouco tirando a importância do direito à cidade. Mas, o que o Lefebvre vai dizer é que é o direito à cidade, deve-se acrescentar o direito à diferença que se funda em outros direitos concretos, na necessidade de outros direitos concretos. Então, para Lefebvre, tornar efetivo o direito como diferença é realizar e superar o dinheiro, desculpe, o direito escrito, que é a necessidade de ser estipulado para se fazer reconhecer. Por que que o direito precisa ser estipulado, precisa ser escrito, não é? Tornado lei. Porque ele não entra nos costumes, não é? Portanto, ele não entra na prática social, por isso que ele precisa vir de cima para baixo. O direito à diferença se afirma além do escrito, ele se afirma no costume, ele é reconhecido como um fundamento das relações sociais. Para que o direito à diferença entre na prática social, é preciso que o princípio do direito não se encontre na propriedade privada. E esse é um dado absolutamente central no raciocínio. O que implicaria de uma transformação revolucionária da sociedade? Portanto, trata-se aqui de uma luta contra o Estado e a filosofia do Estado, que o que o César estava falando sobre a racionalidade do Estado. Assim se revela a contradição entre as forças homogenizantes do Estado, da sua filosofia, da sua lógica, da sua racionalidade, que contemplam modelos, instituições, o produtivismo, a tecnicidade, a cientificidade, bem como as estratégias de crescimento utilizando-se instrumentos políticos. Essas concoriam, mas seria o conteúdo das forças homogenizantes. De outro lado, o Lefebio vai encontrar as forças diferenciadoras que encontram, que se encontram na defensiva e que resistem. Então, os dramas que não se deixam reduzir passam à ofensiva. Todavia, não são particularidades. Apesar de existirem particularidades que não se deixam destruir, o direito à diferença ou às diferenças não se resume à ideia de particularidades. Penso que aqui se situa o debate sobre o racismo, o debate sobre a questão de gênero, como a arte, eles se rebelam, eles se diferenciam. Essa luta se destaca de todas as outras e guardam uma perspectiva mundial. É o direito por diferir, é o direito de ser diferente e de serem respeitados na sua diferença. O Lefebio se debruça sobre a genealogia do conceito de diferença que se constrói no movimento de crítica de Lefebio à filosofia clássica em direção ao que se chama de metafilosofia. O Lefebio encontra a diferença na confrontação que nasce do pensamento lógico, mas por diferentes vias. aquelas da história e dos múltiplos dramas que envolvem o cotidiano vai dando conteúdo ao conceito. Portanto, esse conceito vai surgindo na prática. A diferença é vida e não pode se reduzir a representações banalizadas. Ela surge como o outro da abstração. Ela surge imposta pela lógica e pela filosofia que apaga pela sistematização e pelo modelo qualquer diferença. Ela também não se confunde como eu já havia dito com a particularidade. Para encontrar o conteúdo no sentido da diferença, Lefebio se defronta com o problema da filosofia que é a relação entre o ser e o pensamento. O debate, portanto, ganha sentido filosófico e de crítica à filosofia. Mas aonde encontrar a diferença? Para Marx, entre o ser que é o começo, a natureza e a matéria e o fim, o social e o possível, há um abismo infinito, mas há também uma distância infinitesimal que um ato de puro pensamento pode anular. Há um percurso histórico a ser considerado, um trajeto de florescimento do humano. O pensamento transforma o ser dele se apropriando, uma lenta e difícil conquista através de combates e lutas. Portanto, há uma diferença entre ser e pensamento. o pensamento metamorfoseia o ser e a metafilosofia parte dessa observação, enquanto a filosofia reduz o pensamento ao ser e o ser ao pensamento. Há paralelo e febre entre esses dois termos, não separação nem confusão, mas diferenciação. Marx e Hegel para o febre privilegiavam o conhecimento, quer dizer, o domínio sobre a natureza e o mundo exterior, mais que a apropriação pelo ser humano de sua própria natureza, como o desejo e o prazer sinalizados pelo César agora pouco. A ciência teria, nessa perspectiva, mais importância que a arte. Nesse sentido, desse conhecimento atribuído ao puro conhecimento, derivaria um desconhecimento daquilo que difere do conhecimento, que é a arte, que é o prazer, que é a alegria, o êxtase, mas também a angústia diante da dor e da morte. Este movimento é um movimento construído como um método da crítica do Lefebvre em relação à filosofia clássica, conduzindo à construção do que ele chama de metafilosofia como um movimento de superação crítica da filosofia. Não é o fim da filosofia, mas é a superação da filosofia. Ele dialetiza a filosofia entre aquilo que aparece como um mundo filosófico e um mundo extrafilosófico centrado na prática social. o privilégio do conhecimento teórico que pretende dar conta do real, dos processos da vida social, dos dados da prática, cairia na redução. Daí a necessidade de superar, sem abandonar, a importância do plano teórico. Quer dizer, o que a gente vê em todos os livros do Lefebvre, particularmente nesses que foram discutidos hoje, mas também podemos falar do direito à cidade, do pensamento tecnocrata, com os tecnocratas, é o que o Lefebvre enfatiza sempre a dialética entre teoria e prática, sem o privilégio de nenhum dos dois pontos. Isso é absolutamente central. É assim que o Lefebvre encontra a arte, é assim que ele encontra o cotidiano, a prática urbana, a vida social, e aí se estabelece a diferença que se encontra e que se constrói neste conteúdo, que é o conteúdo dado por essa relação entre teoria e prática, iluminando o mundo social. O Lefebvre enfatiza nesse movimento a importância da arte que transfigura o real e o ser. A arte, nessa direção, transcenderia o lugar do conhecer, porque ela cria, ela é criativa, ela não é uma frivolidade, nem secundada ao conhecimento teórico. Aqui, como em outros livros, o Lefebvre faz menção à tragédia inventada pelos gregos, atualizando o personagem trágico, onde a morte é compreendida como um ato que nega a negoção, isto é, ao repetir a morte como ato trágico, os gregos, mais do que repetir a morte, reproduzem o fim do herói, não só para revivê-lo. O ritual, ao invés de sacrificar, faz viver. O ato que triunfa sobre a morte, permite suportar o insuportável. Enquanto a forma, enquanto forma, o trágico grego, repousa sobre a repetição da ação violenta. Enquanto o conteúdo, a festa fúnebre libera os vivos da obsessão pela morte, criando assim a diferença, um modo de viver, um estilo e uma possibilidade. Então, o que o Lefebvre está se voltando agora é para uma categoria de análise absolutamente central para pensar o debate sobre a diferença, para pensar o debate sobre a arte, e para pensar a superação daquilo que prende o indivíduo no cotidiano e no terrorismo do cotidiano, que é a ideia de repetição. A repetição é aquilo que degrada, mas ela faz em si o outro. A repetição é a criação. Esse movimento dialético intrínseco à repetição é absolutamente central na obra do Lefebvre. Ele traz isso ao longo de vários momentos do seu pensamento. Porque na repetição de gestos, de atos, de signos, de elementos finitos, engendram-se diferenças infinitas. A ideia da tragédia grega é absolutamente central nesse debate do Lefebvre, mas também a música. O Lefebvre usa a música como um momento importante para pensar a repetição como criatividade. E a música é exatamente a repetição. Mas nessa repetição das notas musicais, sempre nas mesmas notas musicais, é a música mais se realizando criando um campo diferencial, tanto de tempos como espaços. Ela é a sucessão, ela é a simultaneidade pelo ritmo e pela melodia. Tragédia e música guardam um conhecimento que lhe é próprio e diferem do conhecimento especulativo como conhecimento científico. Esse debate sobre a simultaneidade, sobre a sucessão, esse movimento de repetição, de gestos repetitivos que trazem em si a criação, sempre me lembram, e aí eu vou fazer um parêntese, o livro 2 do Capital do Marx. No livro 2 do Capital do Marx, que ele se deduz sobre a situação, ele encontra um ciclo do capital. Trata-se de um debate sobre o ciclo do capital que, para nós, particularmente, os geógrafos, é bastante interessante porque se trata de encontrar no movimento do processo de produção e reprodução do capital, portanto, no próprio movimento da cumulação, o debate espaço-temporal, que se analisa o sentido e a orientação da cumulação do capital com o movimento de realização do processo de valorização. Aqui, nesse momento, na obra do Marx, está posta a importância da produção do espaço como um momento constitutivo do desenvolvimento do capitalismo como criação e reprodução. Mas, essa simultaneidade e sucessão explodem com a modernidade, afetando as certezas vindas da história e inaugurando um mundo diferencial, uma sociedade de conflitos múltiplos. Portanto, uma sociedade outra, o Lefebvre vai encontrar no século XX, uma ruptura do tempo e do espaço. Cultura essa que significa a explosão dos referenciais vindos da história. Aqui, nesse momento em que o Lefebvre se depara com a produção do cotidiano, ele se depara com a produção ou com uma nova problemática capaz de iluminar o mundo, que é iluminar a compreensão do mundo, que é a problemática urbana. Essa problemática urbana, ela parece, se desdobra, se realiza no plano do cotidiano. Na vida cotidiana, o Lefebvre vai encontrar as repetições. Essas repetições também engendram séries e ciclos. O mesmo ocorre no espaço e no tempo da história. Serialidade e criação se multiplicam e explicam uma a outra. Tempo social e tempo histórico se revelam um no outro com traços específicos, continuidade e descontinuidade. Portanto, sucessão e simultaneidade, continuidade e descontinuidade são reveladoras desse movimento diferencial. na outra linha de raciocínio, ciência também se estabelece como um campo diferencial. Nós temos as ciências parceladas. O movimento da dialética nada tem para Lefebvre de abstrato e especulativo. Ele descobre conflitos que dilaceram o pensamento e a realidade no mundo moderno. Então, esse mundo moderno revela um conflito entre a redução, o plano do quantitativo dos modelos e a diferença. Esse conflito entre redução e diferença é um conflito real e ele corresponde no plano teórico às lutas que se desenvolvem na prática social e política entre os poderes homogeneizantes e os poderes diferenciadores. exigência da crítica radical às disciplinas redutoras aos modelos que induzem a um projeto de reduções generalizadas. E aí, o Lefebvre passa a explicitar essas reduções. Quando ele diz e sinaliza na ideia de que o conhecimento se reduz desde a informação até o plano epistemológico, a ação da reflexão que se reduz ao sistema operacional, os atos e as situações que se reduzem ao identificável e ao classificável, o possível que se reduz ao provável, o risco que se reduz ao aleatório e a diferença que se reduz à indiferença. Então, portanto, esse conjunto levaria à redução como instrumento teórico, prático, ideológico como busca ao poder imposto pela coerência e pela racionalidade da coerência. Uma luta sem outros objetivos que não o de mudar a vida. Então, a questão que se coloca é como construir a estratégia da diferença. O esboço possível de respostas se encontra em algumas ideias. A filosofia desdramatiza o mundo e se distancia da arte. A diferença, ao contrário, se realiza no sistema extrafilosófico. Esta construção da metafilosofia, ela traz a arte para o movimento da filosofia. O diferencial como conteúdo e conceito nasce da história, no momento em que a história como representação e historicidade, como vontade e política servem de instrumento para o combate. Então, o movimento do pensamento apoiado na crítica radical da filosofia e da história escalou na transição como um momento de passagem da filosofia, metafilosofia como realização do ser humano, bem como da história, do movimento da história ao pós-história. É um momento, um movimento que nós vivemos hoje. segundo o Lefebvre, analisado nas suas obras, aparece como movimento da transistória. Essa transistória seria um momento de transição. O Lefebvre também aponta outra estratégia para responder a questão da diferenciação, vai da fragmentação das disciplinas à totalidade, implicando na totalidade aberta, na substituição do Estado por um outro sujeito coletivo. E Marx, por exemplo, esse sujeito coletivo seria o proletariado. Se colocaria essa estratégia da diferença superando a justiça e a razão do projeto liberal e as alianças agrupando frações de classes para aquela da tragédia, da música, da cotidianeidade e do esforço para mudar o cotidiano. A superação da filosofia para Marx, ilumina, implica, depois da crítica radical, o pensamento que sai da filosofia pelo materialismo dialético, pela relação com o real. O diferencial, Paulo Lefebvre, não emerge, portanto, só da filosofia e das ciências parcelares. A diferença é uma forma definida e vazia e é preciso encontrar um conteúdo para ele. é uma forma do que difere e que parece se deitar e que move se nós o reduzirmos. Seu conteúdo se busca na relação entre outras diferenças, sobre um campo diferencial. O saber permite criar as diferenças, mas não é o único campo diferencial. Toda a diferença, uma vez descoberta e ou criada, se reconhece como tal e não é exterior tampouco ao conhecimento, mas não se refere a uma forma pura do conhecimento teórico. O sujeito não pode mais ser considerado como centro. O sujeito individual se concebe na medida onde a sua produção se realiza praticamente, efetivamente, em torno do corpo, cujas atividades e capacidades foram longamente aceitas, mas o corpo também é relativo. Ele se constitui superando as particularidades num campo diferencial. Único e plural, portanto, vão juntos como estratégia a dar. Então, uma estratégia diferencial. A palavra de ordem substitui o crescimento pelo desenvolvimento, a produtividade pela criatividade, sem deixar, portanto, todavia de lado a produtividade. não é impossível que a obra conceito e atividade criativa não se transforme radicalmente. A essa metamorfose contribuirá o pensamento metafilosófico. Então, a análise crítica fusiona o mental e o social amplamente defendida ao longo de várias obras A decisão teórica avisa a prática de duas maneiras. Sua existência real e virtual. Isso é possível. Ela quer motivar a ação e é nesse sentido que as virtualidades, os possíveis, podem tornar-se real. o caminho apontado vai na mesma direção de Marx quando ele aponta a necessidade de inversão do mundo invertido, das alienações e dos limites e impostos à realização do humano. Então, para o Lefebvre, esse projeto metafilosófico do possível e impossível ilumina o debate da inversão do mundo pelo Marx em relação à obra do Hegel. Para Lefebvre, o mundo que temos de antigenóis é aquele onde o domínio sobre a natureza e pelo conhecimento e pela técnica é destruidor, indo até a destruição da própria natureza do homem. Destruição do desejo, da espontaneidade, da criatividade, de modo que é preciso reorientar o pensamento e ação para a criação do mundo, recriação do mundo pela sua inversão. Então, na prática, se conjugam as forças que contestam afirmando as diferenças, revivando as paixões contra a indiferença. A ideia de movimento, de mudança em Marx se abre para a crítica radical do existente em sua totalidade, encontrando as aberturas, os objetivos que escaloram a vida, restituindo qualitativo. Essa via é aquela da revolução total, o projeto do possível e impossível, que também acompanha várias obras do Lefebvre, uma revolução de conteúdo social, apontando o fim do Estado e da política do Estado, bem como nas relações contratuais que orientam e subsumem as relações e a prática social. Portanto, aqui pode-se abrir a luta contra a propriedade, que no capitalismo aparece como propriedade privada em sua abstração. A introdução dos direitos, direito à cidade, direito à diferença, mexem com as relações contratuais, levando até a ruptura ao ponto de não retorno, realizando o social, através da ditadura do proletariado, do aprofundamento da democracia, do definhamento do Estado. A autodestruição da sociedade é acompanhada pela socialização da sociedade. Um deslocamento se realiza. Estamos diante de uma sociedade que é urbana. Essa, por sua vez, anuncia uma transformação, a transformação da cotidianeidade como um ato de mudar a vida. O pensamento diferencialista ilumina para Lefebvre o projeto de Marx de uma revolução total, ideia sem a qual não é projeto possível. O ser alienado para Lefebvre não é tornar-se outro. O ser alienado para Lefebvre é se ver e se encontrar levado para trás, bloqueado, impedido de ir em direção ao possível a diferença. Assim, segundo Lefebvre, o caráter do manifesto diferencialista não é político, mas filosófico. Seu ponto de partida é a filosofia, que é restituída através da crítica radical de sua abstração em relação à metafilosofia que traz em si e que se apresenta à utopia como um elemento da prática. Por que esse manifesto, se pergunta Lefebvre? Porque é um imenso mal-estar no mundo moderno e é preciso mostrar uma direção. Então, é nesse sentido de mostrar uma direção que o Lefebvre estrutura e constrói esse livro Manifesto Diferencialista. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Fanny. Eu tenho algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler para todo mundo o conjunto, tá? E assim, depois vocês podem responder, tá legal? Olha, uma é para o César, é a Priscila que pergunta, se você poderia falar um pouco mais sobre a relação do livro Fim da História com a perspectiva do direito à cidade. O Fábio faz uma pergunta e a Rosana também para a professora Fanny que é o direito à cidade dos dias de hoje poderia ser realizado sem a alienação das propriedades urbanas? E a Rosana que, mas, para debater a questão de se a repetição pode ser entendida na obra enquanto acerto e erro. O Bruno Natale pergunta para Isabel sobre o livro A Revolução Urbana se é possível estabelecer uma relação entre a zona crítica, crise de acumulação de capital e uma possível crise da produção de espaço. E a Tatiane Codói pergunta como conciliar a contribuição lefebriana para pensar a revolução urbana e o direito à cidade no sentido mais transformador com a urbana Tchau. Tchau. Bom, por sugestão aqui da organização, a gente vai dar encaminhamento às respostas, enquanto a Glória teve um probleminha de conexão, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, então vou dar andamento aqui às perguntas. Alguns de nós recebemos perguntas, eu abri o microfone por ter sido o primeiro a ter tido uma pergunta, não sei se os demais anotaram as perguntas, eu vou responder a pergunta da Priscila e depois se os demais, eu acho que a gente entra na medida em que lembrar, tá bom? Bom, peço desculpas pelo problema a todos que estão assistindo, mas espero que também isso não seja, não agrave as condições do debate, não é? Mas, bom, Priscila, é excelente a tua pergunta, bem, na verdade, eu gosto de pensar essa relação, bom, eu terminei justamente a fala anunciando para isso, não é exatamente uma problemática que esteja desenhada no livro O Fim da História, não é a relação do fim da história com o direito à cidade, mas, de certa maneira, eu acho que dá para costurar algumas hipóteses a partir aí da consideração de outros trabalhos, a própria professora Isabel, na apresentação dela, acho que quando a Isabel dedicou uma boa parte da fala dela a considerações a respeito da linha, não é, que o Lefebvre, da linha esquemática que o Lefebvre monta em relação ao processo de urbanização total da sociedade, e quando a Isabel faz isso, de certa maneira, ela mobiliza ali compreensões que, a respeito da história, a questão também do Lefebvre, do fim da história, eu acho que, de certa maneira, essas coisas acabam se cruzando, não é? Bom, o que eu queria dizer a esse respeito, e daí, Priscila, então, como não é algo que esteja explícito no fim da história, eu vou ser muito breve, porque eu vou falar de uma hipótese, não é, de leitura, tá bem, da verdade e de conexão aqui. Mas eu acho que um aspecto crucial aqui para essa, para ponderarmos aqui a respeito dessa relação, é a noção, está na noção de apropriação, não é? Eu acho que a gente não dá para pensar a noção de direito à cidade, não dá para pensar a noção de direito à cidade sem considerarmos, sem considerarmos a noção de apropriação, ou seja, a noção de direito à cidade se define, se define pela noção de apropriação. Noção de apropriação, como eu procurei, mais ou menos, falar um pouco, ela vem aqui de uma consideração, não é? A respeito das dimensões, da praxis, não é? Do corpo e do uso, não é? Bom, desse ponto de vista, desse ponto de vista, quer dizer, pensar que essas dimensões aparecem, são valorizadas, quer dizer, a partir da crítica radical à história, a partir da crise da história, e assim constituir uma dimensão importante para a elaboração de um projeto utópico, um projeto utópico, como a Fanny falou, que envolve também o direito à diferença, que traz o direito à cidade, quer dizer, de certa maneira, isso envolve a ruptura com condições aqui que constrangem essas dimensões que eu chamei aqui de irracionais, não é? Desse ponto de vista, eu acho que é crucial considerarmos o fim da história, uma crítica radical à história, não é? Observarmos a crise da história e da historicidade como eventos e momentos do pensamento cruciais para a elaboração de um projeto utópico, no qual consta a nossa integridade pela via da apropriação, não é? Então, portanto, pela via da consideração das dimensões divergenciadas justamente pela história e dessas dimensões suprimidas pela história e pelo pensamento historiador, tá bom? Espero ter dado conta de apontar carinhos aqui, não é? Mas seria essa a consideração que eu tenho, que eu teria a fazer. Não é? A Glória voltou agora, não sei se ela quer retomar a palavra, tá bom? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Cristina. Acho que todo mundo escutou as perguntas, ou não? Ou eu tenho que repetir? Acho que você caiu no meio da pergunta da Tatiana. Então, eu vou retomar a sua pergunta da Tatiana, então, daí para frente, tá? A Tatiana. Como conciliar a contribuição lefebriana para pensar a revolução urbana e o direito à cidade no sentido mais transformador com a urgência da superação das contradições das cidades brasileiras? Essa pergunta eu falei que era para Isabel, mas eu acho que é para todo mundo, não era para só a Isabel. E tem uma outra pergunta que agora voltou, né, que é para a Fanny, se ela poderia explicar um pouco mais sobre o direito à diferença em Lefebvre e as questões raciais e de gênero. Posso responder a pergunta, acho que é do Bruno, não me lembro, acho que é Bruno. E aí já responda da Tatiana e pode ser ou Glória? Sim, sim, eu acho que é Fábio, por outro caso, mas é, tudo bem. Tá, bom, estou respondendo a pergunta sobre se é possível relacionar, não me lembro o nome da pessoa, se é possível relacionar a zona crítica com a crise do capital, tá? Não me lembro exatamente o nome da pessoa. Acho que é possível, no plano histórico, reconhecer essa dimensão, né, o Lefebvre está falando de uma sociedade industrial que vai se esboroando, então essa zona crítica pode refletir esse momento de crise da produção industrial e de, vamos dizer assim, estratégias do capitalismo para sobreviver diante dessa crise. Por isso é importante considerar a confrontação no urbano, né, porque é exatamente isso que vai se dar, né, essa confrontação, essas estratégias, né, o modo como, por exemplo, o urbano, claro que desigualmente vai sendo mobilizado pelas finanças, né, o neoliberalismo, o papel que o Estado assume de lá para cá, são, elas se realizam, elas se projetam no urbano e, ao mesmo tempo, o urbano acaba sendo uma possibilidade de um meio para essa realização desse projeto. Então, penso que é possível, mas é sempre importante lembrar que, para o Lefebvre, esse seria um processo, um período transitório, né, que o que essas estratégias podem ou poderiam anunciar, né, é de fato a constituição da sociedade urbana, né, nos termos em que ele fala da apropriação e do desejo e etc, né, mas eu penso que tem, sim, relação. Acho que é Bruno, desculpa, eu não lembro, não. E eu vou aproveitar, então, e já falar a pergunta da Tati, que me parece que é para todos, né, já respondo, tá. Eu não vejo que se trata de conciliar, Tati, as urgências têm que ser, têm que ser colocadas, né, elas têm que ser resolvidas, enfim, o direito a ter, a viver e a ter uma vida digna, né, ela, eu penso que ela não implique uma oposição. A questão é quando esses, vamos dizer assim, esses direitos parciais vão se tornando, vão se colocando como sendo as únicas possibilidades reais de transformação da vida. Então, por exemplo, o direito à moradia é importante, sim, mas a vida não pode se resumir no direito à moradia, não sei se eu estou sendo claro, né. Então, as urgências, elas não se, elas não têm que deixar, não têm que ser deixadas de lado em nome de um projeto maior, não se trata disso, né, mas elas não podem substituir, né, porque exatamente porque são fragmentárias, porque elas estão ainda sendo resolvidas no plano do Estado, com todas as suas contradições, e no plano dessa sociedade, elas não podem ser substituídas por um projeto de realização de um homem total. Então, acho que é isso, acho que não é a questão de conciliação, não sei se eu anotei também direito a sua pergunta, tá bom? Obrigada pelas perguntas a você e ao Fábio e o Bruno, não me lembro. Como tem a pergunta da Tatiana, que é para todo mundo, eu ia sugerir, então, que agora o César, depois o Rafael falasse, porque aí a Fani fala por último, porque ela responde não só da Tatiana, como as outras duas que são para a Fani também, pode ser? Bom, obrigado, Glória. É, não, a minha consideração sobre a questão da Tatiana é rápida, né, até porque, enfim, eu não sei exatamente qual é o nosso, enfim, o nosso propósito, nós temos um limite de tempo também, a pergunta da Tatiana me parece abranger, assim, também um universo de debate bem maior do que aquele dessas obras que estão em discussão. De toda forma, Tatiana, Tatiana, né, de toda forma, você fala de urgência, né, eu não veria, igualmente, como algo que se contraponha justamente, como se em estado de urgência não se pudesse haver uma luta de natureza revolucionária, utópica, ou qualquer coisa, como aquela definida nos termos do pensamento da Feviana, não é? Não vejo efetivamente algo do tipo, quer dizer, correríamos o risco aqui de cair num, não, eu acho que é uma coisa que foi pauta há muito tempo atrás já, mas correríamos o risco aqui de cair num certo etapismo, só um dado interessante, eu acho que dá um elemento para pensar sobre isso, no livro, Crítica da Vida Cotidiana 2, do Leferme, escrito no início dos anos 60, e, portanto, quase 10 anos antes desses livros todos, sobre os quais nós conversamos aqui, ele lá, ele já aponta a necessidade como um âmbito a partir do qual um projeto e uma necessidade de renovação podem ser pojados, ou seja, ele não descarta esse âmbito da necessidade como um âmbito que seja igualmente portador de potenciais revolucionários, não é? Quer dizer, lá ele faz o movimento da necessidade para o desejo, não é? De toda forma, não há um antagonismo com relação a isso entre necessidade e desejo, quer dizer, ambos aqui são portadores de potenciais, de potenciais revolucionários, inovadores, enfim, de... Então, eu acho que esse pode ser, não é uma resposta propriamente à sua pergunta, não é? Mas eu acho que talvez aqui é um elemento para ajudar a pensar em respostas a sua pergunta, eu só queria fazer essa consideração aqui, tá? Eu, Glória? Sim, sim. Eu vou também, da mesma forma como o César e a Isabel colocaram, né, vou pensar um pouco essa questão da Tatiane, no sentido de problematizar, bom, o pensamento, o Lefebvre estava pensando essas questões, né, na década de 60, de 70, e no começo da década de 70, diante daquelas questões que, toda essa problemática que se colocava para ele, né, seja, a sociedade urbana em constituição, essa, vamos dizer assim, essa crise da história, essa necessidade de superação, né, da história como o César colocou, eu penso que a gente, nesse momento, no Brasil, a gente não vive exatamente as mesmas questões, mas também vivemos algumas dessas, dessas, desdobramentos dessas questões, mas eu penso que a contribuição é mais no sentido, né, teórico, metodológico mesmo, de pensar, de avançar nisso que ele, que eu acho que a Fania até destacou bem, né, de pensar a utopia, né, de colocar o devir no centro do pensamento e no centro da prática, né, então, ao mesmo tempo que a gente tem, vamos dizer assim, essas contradições da história que se evolumam, né, e aí no nosso caso específico complexifica mais, né, eu acho que nesse sentido precisa também considerar toda a crítica que se faz, que é de autores brasileiros mesmo também, para ajudar nessa, nessa questão, mas nesse sentido, né, de pensar que não é só, embora a gente está vivendo um momento extremamente delicado, complexo, e é difícil ver possibilidade, mas, por exemplo, eu quero chamar atenção até para essas questões que se colocam agora, né, que, como as questões, as próprias questões que, até nas questões que se colocou para a Fania, sobre essas questões do racismo, das minorias, a toda problematização que se coloca em relação a isso, né, me parece que é essa, essa diferença, essas, essas contradições, essas diferenças emergindo, né, e se colocando também nesse campo, né, de uma dominação estatal e violenta, né, que vem em cima da gente, né, eu quero lembrar, por exemplo, eu acho que a gente está num contexto da universidade, que ainda é um lugar que permite a discussão, a realização das diferenças, né, e não é à toa que agora a universidade, não sei se é agora, mas, né, nesse momento que a gente está vivendo, a universidade passa a ser um dos focos centrais dessa violência estatal que a gente está, né, e se torna também um dos, um dos lugares da resistência, né, então, eu acho que é, é enfrentar essas, esse movimento, né, ao mesmo tempo de continuidade e complexificação das contradições que vêm da história, né, mas também entrar e ver as possibilidades, essas possibilidades das diferenças que se põem, né, que se colocam na prática também. Bom, era isso que eu, o caminho de resposta que eu poderia fazer nesse momento. Obrigado. Fanny, vou seca a palavra, mas abre o microfone porque eu tinha fechado. Ok, obrigada, Glória. Eu estou aqui abrindo o chat, eu acho que a pergunta do Fábio e a pergunta da Tatiana vão um pouco na mesma direção, de pensar o direito à cidade e o sentido da transformação, né, veja, o que se coloca inicialmente é pensar em relação, por exemplo, à pergunta do Fábio, de que direito nós estamos falando, né, então o que nós temos é o seguinte, do ponto de vista e o direito à cidade tratado pelo Aguile Ferro, ele faz parte de um projeto de transformação radical do mundo. Ele não é essa transformação radical, mas ele é uma das estratégias importantes para pensar a transformação radical na vida cotidiana, não é, diante da opressão e do terrorismo, não é, impertado na vida cotidiana, não é. Então, o direito à cidade, ele sinaliza na direção de que essa cidade não é uma cidade que possa ser usufruída criativamente por todos, não é, aonde o reino do uso possa se estabelecer, não é, é uma cidade aonde a propriedade privada, não é, se impõe, não é, e ela segrega, não é, e a cidade segregada é o outro do urbano e é o outro do humano, não é, ela faz parte, né, da condição que cria o inumano, não é. Então, do ponto de vista alefebriano, o direito à cidade, ele não se aplica, não é, o direito à cidade é um movimento que faz parte de um projeto maior e de uma revolução total da sociedade, não é. Então, quando a gente pensa hoje no direito à cidade, a gente pensa em como é que a gente pode construir um projeto que mude essa realidade que nós estamos vivendo, que não é nem um mal-estar, não é, eu falava agora do mal-estar do mundo, nós vivemos uma tragédia aqui na igreja, não é, nós estamos diante do fato de que a sociedade brasileira regrediu, a fome, não é, a gente cada vez mais na rua, cada vez mais sem direitos, não é, os direitos sequer entram na prática social, quer dizer, nós estamos numa fase ainda anterior, não é, então, nesse sentido, nós estamos diante de uma situação que a Tatiana falou da urgência, veja, há já algum, nos dois últimos anos eu venho trabalhando com a condição entre a urgência e a utopia, não é, então nós estamos diante do fato de como é que a gente pensa em transformar o mundo, não é, pensa num projeto revolucionário para o mundo, onde o direito à cidade se colocaria como um direito que só pode se realizar com o fim da propriedade, não é, que coloque em xeque o Estado, como é que a gente pode pensar numa revolução total se nós ainda estamos vivendo um plano da urgência onde o direito à vida está sendo posto em questão, não é, então, nesse sentido, nós precisamos pensar numa dialética do tempo, do tempo presente que é aquele da urgência e que é necessário transformar as condições para que as pessoas tenham um mínimo de vida digna para poder viver, não é, o Marx escreveu que para você fazer história você precisa viver, você precisa se alimentar, você precisa adotar, nós ainda estamos vivendo um infracotidiano, não é, nós sequer conseguimos a sociedade brasileira como um todo chegar no cotidiano, tal qual, escrito por EFM como produto da história, da sociedade de consumo, tem uma parte da sociedade brasileira que sequer pode participar, não é, dessa sociedade de consumo, então, o direito à cidade, a necessidade de pensão à revolução total dessa sociedade se encontra com um limite à urgência, não é, e nós pesquisadores nos colocamos como uma angústia total diante do fato, bom, diante dessa tragédia nacional, como é que a gente vai ficar pensando num projeto que acaba com o Estado se nós ainda não temos questões urgentes a tratar, então, nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo hoje uma nova dialética entre a urgência e a utopia, então, nós precisamos criar estratégias para resolver o problema da urgência, não é, para poder chegar a uma condição mínima a partir do qual é possível pensar um projeto de transformação radical da sociedade, não é, então, nessa, o direito à cidade como política pública não é o que o Lefebvre está falando, evidentemente, ele está falando contra a política pública, contra o Estado, contra a racionalidade do Estado e da política do Estado e da ideologia do Estado, mas o direito à cidade pode estar sendo usado como uma possibilidade, como uma estratégia, não é, para pensar ou para construir políticas públicas que trabalhem na urgência, não é, o problema é que a gente tem que ter consciência de que esse direito à cidade como uma estratégia para trabalhar com urgência enquanto política pública, não é decididamente do que o Lefebvre está falando, o Lefebvre está falando do direito à cidade com o aumento de construção de um projeto de mudança radical, não é, então, me parece que a pergunta do Fábio e da Tatiana, eu posso tentar resolvê-la, não é, são complexas, mas dentro desse movimento, não é, nós temos contradições que diz respeito ao fato de que as pessoas têm comida na mesa, então que isso tem que ser resolvido, então, eu acho que nós estamos diante da ideia de que é preciso um tempo diferenciado, um tempo que resolve a urgência, mas jamais deixa de colocar como horizonte a utopia, senão, não é possível mudar o mundo, não é, que é a proposta de febrilhar, então, rapidamente, as duas questões complexas responderiam dentro dessa possibilidade, porque o direito à cidade envolve o fim da propriedade, o fim do Estado, do fim da política é a construção de uma outra coisa, eu acho que a gente precisa construir ainda as condições a partir das quais a gente possa pensar o projeto, todavia, o que me parece, eu vou repetir, absolutamente central, é que o direito à cidade aparece como política pública e aparece como projeto utópico, e aí eu acho que tem que separar as coisas, ele pode ser uma estratégia de política para resolver a urgência, mas ele, como o Leferto está colocado, ele tem uma potência para pensar num projeto que indique o horizonte dessa sociedade, porque sem esse horizonte não existe ação, então, o direito à cidade não pode ser descartado como absolutamente essencial, como uma estratégia que permite pensar na utopia, eu acho que quando a gente vive a urgência, a tragédia total, a gente perde a utopia, e a utopia parece algo absurdo, mas é absolutamente necessário pensar que a utopia move a nossa ação do presente, então, é preciso viver e é preciso transformar as condições que tornam a vida insuportável, eu acho que isso a gente não pode abandonar. Em relação ao que a Priscila coloca, veja, o debate sobre o racismo, o debate sobre o gênero, ele ganha a expressão hoje porque eles questionam a estrutura da nossa sociedade, e ao questionar a estrutura da nossa sociedade, ele se coloca em confronto com a lógica que move essa sociedade, e nesse sentido, ele é uma força diferenciadora e uma potência, ele indica no horizonte uma potência transformadora, que coloca em xeque as relações sociais, que coloca em xeque a ideologia do Estado, que coloca em xeque as políticas públicas, que coloca em xeque a ausência de direitos, então, nesse sentido, eles têm uma potência diferenciadora que a gente não pode negar e que movem em direção ao questionamento dos direitos, os direitos eles levam ao máximo as estruturas, eles colocam ao levar ao máximo as estruturas, eles levam essas estruturas até a sua ruptura, então, o debate sobre o direito da cidade, o direito à diferença pode tensionar essa sociedade que nós vivemos, então, nesse sentido, o debate sobre o racismo, sobre o gênero, eles têm uma capacidade, uma potência questionadora da nossa sociedade, um ponto de confrontação que é absolutamente necessário para pensar um projeto de mudança dessa nossa sociedade. Agora, eu perdi a pergunta sobre a repetição. Eu vou recolocar porque, quando deu um pau aqui no meu computador, eu perdi um monte de questões, agora eu recuperei, então, eu vou ler todas, inclusive, a que você está perguntando aí, tá bom, Fani? Bom, a pergunta era da Rosana, Rosana, acho que é, que ela queria saber a questão de repetição, a mesma coisa enquanto acerto e erro, se você pudesse explicar. Eu ouvi, repetição e o quê? Acerto e erro. Erro? E erro, se trata disso, eu não sei, não entendi direito a pergunta, veio dessa forma, tá? Agora, eu já vou aproveitar, até por causa do tempo, de falar as outras questões que eu tinha pulado, assim, vocês podem se organizar melhor, tá? O Hebert, ele faz a seguinte questão, qual a relação da metafilosofia e o direito à cidade? Ainda tem... Você quer que eu responda? Eu ia pedir para... Deixa eu ler tudo primeiro, Fani, porque assim fica mais fácil, eu vou apertar aqui, né? A mesma coisa com relação a... para todos, né? como o espaço vivido é visto nas obras que foram elencadas hoje aqui, tá? Ainda o Hebert faz uma pergunta também direta para a Fani, né? Que é... Bom, eu já falei que era essa da metafilosofia e o direito à cidade. O Cláudio Pereira, ele pergunta, qual o lugar da autogestão nas quatro obras discutidas? É para todos. A Lúcia Regina pergunta, como o espaço vivido é visto nas obras citadas, já são a mesma, né? E aí, por último, tem, o direito à cidade nos dias de hoje poderia ser realizado sem a alienação das propriedades urbanas? Esse é do Fábio. Desculpe, gente, porque ficou confuso aqui para mim. Agora, eu ia pedir para a Fani continuar, porque ela tinha parado e aí depois a gente retorna para os outros, tá bom? Bem, eu acho que eu respondi a pergunta do Fábio, que ele disse que a Glória havia pulado, eu comecei respondendo a do Fábio. rapidamente, para mim, a relação entre metafilosofia e direito à cidade. A relação é o seguinte, a construção da metafilosofia, ela aparece como uma crítica, como um movimento da crítica que o Lefebvre faz à filosofia clássica. Para o Lefebvre, a filosofia clássica deixou de lado a vida cotidiana, deixou de lado a prática urbana, deixou de lado a prática social. O Lefebvre vai introduzir ou vai trazer ou vai superar essa filosofia clássica através da metafilosofia, incorporando esse horizonte que foi chamado de extrafilosófico. Então, portanto, a vida cotidiana, a prática, a arte, o prazer, fazem parte desse mundo que foi deixado de lado pela filosofia. Então, ao construir a metafilosofia, o Lefebvre ilumina a prática, ele ilumina a arte, ele ilumina a vida. Então, portanto, ele ilumina a vida de privação, ele ilumina a vida nas suas contradições. Então, como ele encontra a contradição, ele encontra também a luta de morte, contra as forças homogeneizantes e contra essa lógica homogeneizante. Então, portanto, esse caminho da metafilosofia é que permite pensar o direito à cidade porque ela esclarece a prática, ela se depara com a prática. Sobre o debate do vivido, no manifesto diferencialista, ele não está trabalhando especificamente com o vivido, ele está trabalhando com a prática social no sentido filosófico. Então, não é sobre o plano, esse plano específico do vivido. E tinha também uma outra coisa que não aparece, também o debate sobre a autogestão não está posto. O debate sobre a autogestão ele aparece em algumas pinceladas na obra do Lefebvre, no direito à cidade, na sobrevivência do capitalismo, por exemplo, em alguns artigos. No caso específico do manifesto diferencialista, ele não está falando sobre a autogestão, mas talvez quando ele coloca o debate sobre aprofundamento da democracia, ele se aproxima do debate realizado sobre a autogestão em que ele diz que é absolutamente central e fundamental que a autogestão questione a democracia representativa e transforme essa democracia numa democracia real e que entre na prática. Então, rapidamente, para responder as perguntas que me foi posta são essas, Glória. Obrigada, Fani. Agora, tem as outras perguntas porque quem gostaria, talvez a Isabel, Rafael, César, principalmente com relação à questão do vivido, que vocês colocaram, e se precisar, eu repito as perguntas de novo, mas não sei se é necessário. Glória, eu posso rapidamente só colocar algumas questões dessa questão sobre o espaço vivido, né? Claro. Não, eu já passo a palavra para a Isabel e para o César. Nesse sentido, eu queria, a pergunta é como o espaço vivido aparece no livro, né? No caso do rural urbano, o Lefebvre está diante de um processo que, da urbanização, né? E que traz questões concretas para serem geridas, né? E, ao mesmo tempo, ele está num contexto francês que é a exacerbação dessa tecnocracia sobre o espaço, né? Ou seja, inclusive, na França, vai ser criado um organismo, Datar, em 1963, justamente, que é um organismo estatal de planejamento do território, né? Com uma escala de abrangência mais ampla das políticas espaciais, né? que é justamente o controle, né? A ciência e a técnica serviço dessas estratégias estatais, então, é o controle, né? Cada vez mais funcionalizante do espaço, do espaço, do tempo, da vida social. E qual que é a questão que ele vai colocar? Bom, né? E aí, a crítica mais, talvez mais contundente ao urbanismo, né? Que se atrela ao Estado, é justamente que a vida social é muito mais do que essas previsões, esses cálculos, essas, e essas programações, né? Os projetos, eles, eles, eles não, eles não compreendem o movimento da vida concreta, o lúdico, os desejos, eles tentam capturar o desejo, eles tentam produzir uma vida concebida, anterior, mas a vida, o espaço vivido, ele se transforma em outra coisa, né? Ele, ele é outra coisa, né? Ou seja, nesse sentido, o espaço vivido aparece quase como uma necessidade da vida, né? Uma transformação do espaço em relação a, feita pela própria vida, né? Para além do projeto, né? Nesse sentido, eu acho que é uma crítica, inclusive, das técnicas e dos conhecimentos fragmentários que vão surgindo, né? Nesse processo de programação e de controle da vida que esse processo do planejamento do urbanismo vão desenvolver, né? Então, eu acho que aqui o espaço vivido, ele aparece como essa necessidade mesmo, né? No plano da prática da vida, né? Dos momentos da vida e que necessariamente transformam esse espaço que é o espaço do concebido, né? Bom, mas é isso. Obrigado. É, acho que Rafael colocou a centralidade de como o vivido aparece no livro Revolução Urbana. Ele é, né? É exatamente isso que o Lefebvre quer iluminar, né? como a possibilidade de pensar o projeto de transformação, né? E por isso ele fala da confrontação, das estratégias de confrontação, né? E porque ele quer iluminar exatamente essas práticas, o vivido, o cotidiano, né? Então, quando ele fala metodologicamente dos níveis e dimensões de análise, por exemplo, ele chega no P, no privado, e vai fazer a discussão do habitat para o habitat. Desculpa, do habitat para o habitat, né? E aí, então, ele vai mostrando o quanto, né? O habitat perde, né? Vamos dizer assim, a dimensão da vida para se tornar reduzido, né? Para ser cada vez mais confinado em tempos e formas, né? Que exigem padrões de condução, que exigem tempos determinados para a realização, né? E que tira a possibilidade de viver a contemplação, de habitar coletivamente ou com o coletivo, de criar e etc. Então, acho que no gestão urbana, desculpe, na revolução urbana, acho que é esse, fora o que o Rafael falou, acho que é essa a dimensão. e a autogestão também aqui não é um tema central, mas ele aparece como parte necessária dessa sociedade urbana que ele pensa transformada, né? Mas ele não dedica uma grande reflexão sobre isso, né? Ele diz que é preciso ver como é que a autogestão na indústria, as experiências de autogestão da indústria e o que é possível na sociedade urbana e que seria impossível pensar uma autogestão urbana sem pensar a autogestão dos meios de produção. Eu acho que essa é a essência de quando ele fala da autogestão aqui, tá? Nesse livro, na revolução urbana. Bom, também fazer considerações rápidas aqui as questões, né? E pra ser mais rápido eu vou juntar as duas questões aqui, a questão da autogestão com a questão da metafilosofia, né? Porque, de certa maneira, o livro Fim da História, ele trata, né? Acho que a gente pode pensar que boa parte do trabalho do Lefebvre, mas algo que é especialmente marcado no livro Fim da História é que o Lefebvre lida com uma constelação de conceitos que orbitam em torno da figura de Hegel, não é? Conceitos como razão, como história, como filosofia, enfim, estado, não é? E, de certa maneira, quando o Lefebvre recorre, por exemplo, quando ele dirige a crítica à história, ele dirige a crítica à história de forma, enfim, muito contundente, sobretudo quando ele fala do sentido que a história tem no pensamento hegeliano, ela assume a partir do pensamento hegeliano, não é? E, ao fazer essa crítica, ele mobiliza essa constelação de conceitos e de dimensões, não é? Então, ele mobiliza, por exemplo, a crítica ao Estado, a crítica à razão, não é? A crítica à filosofia, não é? Na medida em que ele, com isso, pretendendo atingir justamente um sentido maior aqui para a crítica à história, não é? Eu estou falando dessa maneira para ficar mais ou menos no contexto do livro Fim da História, tá? Dessa maneira, como crítica, sobretudo, como crítica ao Estado, deriva daí, não é? Essa, enfim, acho que caminhos possíveis para se pensar a autogestão como alternativa, eu não vou me estender muito sobre isso, mas eu acho que é importante, porque a Fanny já falou também bastante disso, ao falar da democracia representativa, da crítica ao Estado, da crítica ao político, não é? E, de certa maneira, eu colocaria que também a metafilosofia no, quer dizer, a relação do livro Fim da História com a metafilosofia é mais ou menos nesse mesmo universo aqui de considerações, quer dizer, pensar que justamente o sentido maior que a filosofia assume na crítica do Lefebvre é a filosofia, é pensar que Lefebvre considera Hegel justamente talvez aqui o último grande filósofo, não é? Então, portanto, o filósofo que pôs fim justamente à filosofia, não é? Então, e nesse sentido, quer dizer, em boa medida, em boa medida, é também essa crítica dirigida a essa constelação de conceitos e dimensões que abrem aqui a possibilidade também, um caminho para se pensar a metafilosofia que ele recupere, enfim, que ele, não é? Então, eu faria essas considerações para ficar restrito aqui, não voltar lá para a metafilosofia, no âmbito aqui de como o fim da história dialoga tanto com as possibilidades da autogestão quanto com essa abertura para o projeto metafilosófico, não é? enfim, tem aí muita coisa para ser dito a respeito disso, mas eu acho que o nosso tempo enfim, já está um pouco no limite, não é? E rapidamente, em relação ao espaço vivido, também vou tentar me manter focado, acho que, nas possibilidades abertas pelas considerações que estão no fim da história, não é? É interessante que eu acho que quando uma hipótese que eu acho uma das hipóteses mais brilhantes aqui do pensamento Lefebvre para a geografia, eu acho que é justamente como o Lefebvre articula a crítica e a crise da história à emergência da dimensão espacial, não é? E como eu falei, nesse livro ele fala dos três fins da história, o fim da história hegeliano, o fim da história marxista, o fim da história elitiano, e de certa maneira os três fins de alguma maneira que eles se articulam eles se articulam à emergência dessa dimensão espacial, não é? Quer dizer, o próprio fim da história hegeliano com a realização da razão na Terra sugere a posição dessa razão no espaço, num espaço racional, num espaço organizado pela razão que teria justamente por funcionar como um reflexo aqui da lógica por fim justamente a história e a necessidade de mudança no tempo. Teríamos também, é possível fazer uma leitura da relação do fim da história marxista com a emergência da dimensão espacial justamente quando o espaço emerge como dimensão do próprio processo de acumulação. Acho que a Isabel trouxe elementos disso na fala dela. Então, pensar que também nesse... E, claro, o fim da história elitiano que articula e que arremata de certa maneira um plano da utopia marxiana, sobretudo do jovem Marx, o Lefebvre em alguns momentos da obra dele, reclama uma recuperação do jovem Marx que seria aquele Marx do romantismo revolucionário, e não o velho Marx. Mas, de certa maneira, no fim da história é o Nietzsche, é o pensamento nietzschiano que, de certa maneira, parece arrematar essa dimensão que cobra, que reivindica a presença do corpo, a dimensão corpórea e, consequentemente, a dimensão espacial, a dimensão dos prazeres, do gozo, da apropriação, do uso como dimensões antagônicas ao projeto de racionalização do mundo, à transformação do espaço no espaço de mercadoria, que é a vitória do valor de troca, e seria, portanto, esse espaço aqui, de certa maneira, essas considerações a arrematar aqui, talvez, o lugar das considerações do espaço vivido. Um movimento aqui que articula justamente Marx e Nietzsche, no pensamento luteviano, na crítica ao sentido do pensamento, da história, da filosofia, da razão que vem lá de Hegel. Então, eu acho que são considerações brevíssimas a respeito disso, mas espero ter deixado algumas pistas para pensar sobre isso. Tá bom? Obrigado a todos pelas perguntas. Enfim, são sempre muito estigantes. Acho que isso valoriza espaços como esse. Então, muito obrigado. Alguém mais gostaria de colocar algumas últimas palavras? Algumas palavras? Não? Bom, então, Afani? Não? Bom, então, deixa eu só para poder encerrar. Eu gostaria primeiro de agradecer muito a presença de todos aqui, né? E só chamar a atenção, é bem, eu prometo que vai ser bem rápido, né? só chamar a atenção que nessas quatro obras que foram apresentadas pelos colegas, né? Eu acho que o que mais ficou presente é que se trata nessas obras de uma questão da construção de um método, de um caminho, de um pensamento em movimento, uma via que permita a compreensão crítica das problemáticas que emergem na realidade. embora tendo como referenciais Hegel, Marx e Nietzsche, a obra de Lefebvre prolonga principalmente a de Marx, avançando sobre questões que na época não estavam postas na realidade vivida por ele. Lefebvre trabalha a partir de Marx com um método, logo, não enxerga nas obras de Marx receituários, como muitos o fizeram. Como Lefebvre se propõe a trabalhar com a realidade urbana, ele acaba dando ênfase no método. Então, traça-se de um esforço teórico e prático, pensamento e ação de entender e transformar a realidade. Eu queria chamar atenção mais nessa questão porque todos os autores de alguma forma, todos os livros de alguma forma trabalham com questões principalmente como a ênfase na racionalidade, então é a crítica que Lefebvre faz a isso, a questão de como o urbanismo se coloca e é a mudança do Habitar para o Habitat e a proposta do Lefebvre é a superação da sociedade atual a partir de uma outra lógica, daí um projeto ligado à metafilosofia. Eu só queria fechar um pouco isso porque eu não vou repetir o que os professores colocaram, já foi bastante colocado, mas basicamente para poder encerrar essa apresentação de forma com que a gente consiga entender um pouco e convide as pessoas para quem não leu a ler Lefebvre e para quem já leu a olhar com ele e talvez com outros olhos também agora, estamos sempre aprendendo em conjunto. Muito obrigada a todos, uma boa noite e se cuidem por favor, o final de ano está por aí, boas festas a todos, um 2021 que seja mais esperançoso do que foi 2020, mas por favor, se cuidem e tenham uma boa noite a todos. Obrigada.